Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. isso é resultado eu não sei, o que é isso não faz sentido algum a vez que você vê, você quase destruiu meu podcast Samuel Carlos Rony Antonini, boa noite quebrada, paz de Cristo, tamo junto bora, bora pra mais um podpac, stopem pac, sucesso total com podcast com os shows voltando, obrigado, foi muito legal o show em Paulínia, quero agradecer todo mundo que compareceu fiquei muito feliz mesmo foi muito bacana, todo mundo ali teve uma galera que foi a gente fez uma graça, foi muito legal, e aos poucos a gente vai voltando os shows, tá bom gente OG Araújo vai Corinthians Fábio Bastos falou, lá vem bala o que que tá falando, vai Corinthians Corinthians, 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 meu Deus do céu quem chegou? William o Corinthians é meu amigo ele, você sabia que eu fiz o tetap na casa dele eu sou a gente que vai tirando o Eliezer Bispo falou Jadiel Gruvoso, esse é o cara muito Bruno Leonardo o Eliezer perguntou se o Jadiel conhece algum worship conheço aquele que a sua mãe gravou no pelada caramba 3K Titi, muito bom parabéns Bruno Leonardo bom demais gente, é tanta gente aqui não dá nem pra ver tá bom caramba, Aline Cassini mano Aline Cassini companheira da NASA ISO 9692 dos técnicos de som ela trabalha com a gente ela é monstra a gente trabalha junto lá no Ed Rock caramba, que demais maravilhosa beijo Aline a Marcia Santiago já falou posso pedir quando chove? vai rolar quando chove tem que rolar né porque ela veio aqui também pra divulgar os trabalhos que estão surgindo tá bom? Fábio Bastos Eliezer Bisco Cadu Simões um salve pra família Simões Thiago Figueiredo boa noite Daniel sou fã do seu groove obrigado Thiago tamo juntão gente, a galera aqui ó vai mandando comentário que você vai aparecendo aqui na tela tá bom? o Eliezer falou fui xingado mas não me ofendi faz parte aqui assim aqui não dá tempo é ao vivo então se inscreveu bosta vai tomar lapada mas ele o que o Eliezer escreveu? não sei acho que foi em outro podcast é que as vezes eles me provocam esse desgraço e aí eu falo um monte de merda ao vivo aí eles ah, tava só zoando pô, como que eu vou? não tem como, mano é, porque letra não tem não tem rosto não dá pra ver se a letra tá assim ó se o A tá assim ó tipo, é ironia ou tá bravo ele escreveu merda, tomou hoje eu estou com duas pessoas aqui uma que já veio aqui no episódio 7 e está de volta no episódio 103 ou seja, pediu mais uma chance e uma outra pessoa maravilhosa que canta demais tem uma voz muito bela e eu estou empolgadíssimo de recebê-la aqui faz tempo pra divulgar o trabalho dela faz tempo Jadiel Oliveira e Simone Brown boa noite, gente que delícia obrigado Simone eu já quero pedir desculpa porque eu tava aqui pedindo ah, bom, tava esperando não, porque eu pedi pra baixar o baixo não, e ela não segue o Dani no Insta não, ela pediu pra baixar o baixo ela não me segue no Insta o apresentador Daniel Sete Araújo me segue aí você que é legal não me segue e ainda eu sigo sim, gente eu chamei ela quatro meses atrás ela falou ah, não sei vou ver com a minha assessoria o Jadiel pegou e falou mano, posso levar uma amiga minha que tá começando? eu falei, pode quando fui ver quem era? Simone Brown Simone Brown tô muito feliz de te receber aqui eu que tô feliz de estar aqui poder divulgar aí o meu trabalho e tá junto com o Jade e a gente vai cantar também uma música dele que é maravilhosa incrível que eu tive a oportunidade de participar de cantar e pode deixar o seu baixo alto Jade, vocês dois vocês estão quanto tempo fazendo um som juntos? ah, eu acho que uns quatro, cinco cinco anos cinco anos cinco anos cinco anos, cara com o Ed Rock Ed Rock, pra quem não sabe é um dos vocalistas do Racionais MCs que tem uma carreira solo e a gente faz parte dessa banda que era os Fora da Lei agora mudou de nome, né? exatamente acho que não tem nem nome eu já tô com ele há uns oito, nove anos o Ed, aí eu o Jade eu cinco, é pouco depois como que você como que você conseguiu entrar? porque ela eu entendo é porque a gente trabalhava a gente o William Magalhães que é da banda Black Hill que eu trabalho também tava produzindo junto com o Mano Brown umas músicas Mulher Lelé uh não vou ler a língua Mulher Elétrica Mulher Lelé Mulher Lelé Mulher Elétrica Mulher Elétrica Mulher Lelé e a gente produziu uma música eu não vou eu não vou entrar na pilha eu não vou vocês não vão conseguir hoje eu vim em sério pra esse programa não vai conseguir dois minutos de programa vamos ver quanto tempo eu consigo quanto tempo aí a gente produziu uma música pro Racionais que chamava chama né Mente do Vilão e aí aí foi aí que eu conheci a rapaziada Mente do Vilão Mente do Vilão Mente do Vilão no Racionais aí foi quando eu conheci também o Ed Rock a rapaziada mais de perto que eu já conhecia como artista mas não conhecia de perto como trocar ideia e tal e aí o Ed falou assim ó meu eu tô querendo dar uma mudada na banda não sei o que eu queria te chamar pra você fazer comigo uma hora eu vou te chamar isso passou dois anos assim tipo eu falei ah mano nunca vai chamar né primeiro no banco é fiquei no banco lá na no banco de reserva é e aí aí chegou uma hora que ele me ligou e ligou o Jade Elson Jade Elson ou Jade Elson então vai ter um show em Goiânia não sei o que você tava nesse show de Goiânia ah não lembro não vai saber aí foi me chamou vai ter um show em Goiânia queria que você fosse e aí eu falei ah tá bom né eu vou aí tipo fizemos um ensaio e eu desesperado né meu tipo tinha umas letras desse tamanho pra cantar e aí eu fui mano cabeceei corri pra frente mas como que é a letra grande assim tem algumas dobras de rap também ou não então porque o Ed Rock ele costuma muito deixar um espaço pro cantor mesmo assim sabe então canta mesmo valendo tipo assim então tem uma letra tipo os reggae man e os vida louca juntos para tu desde o tempo do nosso tá tarde que você canta tem bastante letra tem bastante letra muita coisa da hora e ele gosta de umas somas também no rap ele já cantando aqui já cantando no sofá da sala já estamos ao vivo já estamos ao vivo já eu já quero até a pipoca ele dá valor vamos entrar ao vivo não não tô sabendo lidar com o microfone e ele gosta ele gosta de dobra do rap é isso que ela tava falando ele gosta de dobra do rap também é um apoio e aí é muita coisa é muita coisa e aí no primeiro show assim aí eu fiquei no quarto dele o dia inteiro passando tipo hoje tá difícil tudo mano todos os caras levam por trás tá levando por trás né Simone aí cara aí fiquei passando lá aí me passei na prova e aí tô lá cinco anos já aí tô há cinco anos lá e tamo esperando aí a volta né não sei quando a gente vai voltar fazer show assim com com o Ed Rock porque o Ed Rock também demanda uma estrutura é uma triste agora faz um clima maestro é é a gente depois da pandemia depois que a pandemia começou a gente nunca mais fechou fizamos uma live e apenas uma live só uma live só uma live é porque ele falou mano não tem nada pra comemorar tem nada pra comemorar como que eu vou cantar não tem nada pra comemorar só que o meu bolso tá é o bolso da Aline Cassini bolso do DJ Franja bolso do Flick mas o som dele o som dele não fica só no rap tem outras paradas é tem muita coisa tem reggae tem tem muita coisa tem putz ele até flertou com o Caltri né uma música aquela tem quase com a Laona Prado tem uma música que ele fez com a Laona Prado que é de sertanejo tá ruim né mano a dicção será que está tendo um AVC e a gente não sabe porque ia dar bastante bobe se travasse do lado e caísse e todo mundo correndo aí os caras saem da técnica mulher lelé mulher lelé e falam assim né aí os caras correndo não corta não corta tá tenta a ressuscitação nele aí tipo sai correndo aí os caras começam a tocar a Laula Laula ela gravou mulher lelé Laona Prado a Laona Prado não a música que eu tô falando do Caltri é aquela é o cara muito legal isso é uma música gringa é o cara gringo um cantor de Caltri não só lendo só lendo olha é porque é difícil a letra canta então não essa daí na minha tem dessas é porque elas ideias que aí é mais fácil é mais fácil querido é a minha inglesa então ele ele flerta com tudo cara com com Caltri com com reggae com tudo com funk fez umas coisas com MC Pedrinho também muito de coisa com Alexandre do Nathrutz Xande de Pilares fez um samba é muita coisa o som dele é bem bem diversificado bem clássico e bem interessante cara de ouvir procure um saber então quem não ouviu por favor vai lá ouvir é de rock é de rock é de rock oito anos você falou que tá lá é mais ou menos uns oito nove anos eu fui chamada pra fazer chato pra gravar pra fazer o vocal do CD dele e aí fiquei super feliz pelo convite então gravei aí ele ouviu ele também não conheceu meu trabalho nem me conhecia aí depois que ele ouviu meu trabalho tinha algumas firulinhas lá que eu fiz uma participaçãozinha aí ele falou meu quem que é essa mina e tal aí me apresentaram e aí foi quando ele entrou em contato e perguntou se eu queria fazer parte da turnê aí eu fiquei meu filho porque assim até porque era muito diferente de tudo que eu já tinha feito eu sempre venho do gospel então era muito diferente eu ficava assim ai meu Deus sem nem falar com esses esses caras esses maluqueiros esses caras feios esses caras aqui do sorrir o máximo que você conhecia dos Racionais era o Guina contando o testemunho dele peraí que eu estou desmarrando as coisas aqui arrancou meu fone meu Deus mano meu Deus Senhor me ajuda ela é toda ela é toda certinha ela vem qual o roteiro do podcast você pode me passar por favor anteontem ela queria já é pede pra produção a menina da produção lá no podcast pede pra passar pra mim tá tem algumas coisas que eu vou querer tirar o roteiro é assim início meio e fim me passa as pautas todas você trampava no gospel então ó fiz uma puta piada Jadiel você estragou e sai do whatsapp eu estou divulgando já tem mano muita gente aqui mano 12 ele está trocando eu falei esse puta convidado merda né 12 olha que piada boa que eu falei que ela era do gospel então a única coisa que ela conhecia de irracionais era o Guina contra o testemunho mentiroso ele morreu esse cara né mano ele é tão bom ele morreu ele morreu mesmo pra comprovar diz ele que morreu diz ele morreu foi pro inferno e voltou esse cara é cara de pau esse cara eu nunca vi eu vi no youtube né é no youtube ele começou a dar um rolê aqui na ZL cada igreja que ele ia ele contava uma mentira diferente tipo assim uma vez ele matou a noiva porque estava devendo aí enterrou ela no trem no trem no terreno enterrou nas pedras no trem mano com a mão pra fora ele falou que ele tomou quantos tiros ele tomou? ele tomou um de ele tomou um tiro de tanque de guerra mano a queimar roupa na cabeça isso não isso não ele não falou não isso jamais ele falaria porque homem de deus ele é o Guina ele ficou mil anos você é sério tipo você defendendo o cara né ele é homem de deus o Guina é homem de deus ele falou que namorava a beck do oficina G3 você tá zoando? é ele falou eu sou casado com uma loira ela tem um metro e noventa e sete o cara é casado eu sou casado com uma loira não sei porque que ele enfim aí ele eu sou casado com uma loira um metro e tanto não sei o que que é beck do oficina G3 o oficina G3 nunca teve beck cara nunca e a galera abraçava as ideias do cara eu sei que você foi lá no dia mais de setenta tiros ele falou e não morreu e ele falou que ele tinha uma placa ele batia com o microfone assim na cabeça ele falou tem uma placa aqui e batia forte tá ligado? nossa isso é som de placa mesmo depois que fala que crente é burro os caras ficam tristes mas vocês são burros mesmo pra fazer o que? vocês são muito burros eu venho invadendo o cara tomando tiro e contando todo treze quatorze quinze setenta ouvi dois esse foi dois ou foi um? cara porque se fosse assim se fosse assim tipo assim poucas pessoas enganam os crentes algumas pessoas enganam não, não são poucas tipo assim tem o ex-bruxo o tiquinho lá o bruxo morreu também o tio Chico morreu também o tio Chico morreu aí morreu um outro bruxo agora que falou que era da Globo que falou que fazia o Chico falou que a maçonaria ofereceu pra ele trezentos e sessenta milhões de dólares e ele falou não e um carro é muita grana e um carro um carro não precisava 360 milha e um carro porra bicho ele falou que fez o pacto da Xuxa e que se virasse o disco da Xuxa ao contrário tocava Pablo Vittar ele falou isso? não o Vittar eu inventei é Pablo Vittar não existia na época da Xuxa não não você você falou que era do gospel mas você fazia o seu som só ou você fazia backing pra outras pessoas no meio gospel? não sempre eu comecei no Raiz Coral cantando é nada sim cantando profissionalmente eu comecei no Raiz Coral é galera loira a formação do Scooby a primeira o Pantro veio aí ah e Boquinha é Boquinha por que Boquinha? no Raiz Coral ele era Boquinha Boquinha de nós todos Boquinha de nós todos Boquinha de veludo ele vinha o Pantro Pantro ou Boquinha de veludo? não sei acho que não sei porque que era Boquinha gente que ele fazia as fofoquinhas as burburinhas ah ele falava da vida dos outros era o Boquinha mole? eu não sei se esse era o apelido dele de infância alguma coisa assim a gente do Coral conhece ele como Boquinha porque é o Daniel é o Daniel Boquinha ela fica super séria que séria para eu tô contando a gente conhecia ele como Daniel Boquinha né eu não sei porque deixa ela contar e aí depois virou Pantro eu acho que o Pantro esse pseudônimo ele começou a usar Pender Cat acho que depois no Feeling no Feeling não no For no Link 4 isso Link 4 é Link 4 era para ser Link 4 ou era Link 4? não sei é era Link 4 ou Link 4? é 4 Link 4 Link 4 tudo a mesma coisa você cantou Link 4? porque Link é inglês você era o Scooby? Link é inglês For é inglês é Link 4 Link 4 é deve ser Link 4 eu nunca pensei nisso isso que eu tô falando entendeu? mas como você era da banda eu tô falando eu não era da banda eu não era do Link 4 no Raiz Coral acho que uns 7 anos 7, 8 anos caramba ela ficou sempre muito tempo em todos os lugares né? é porque ela é ela é muito boazinha eu peguei as duas formações né? e eu saí na segunda formação porque aí eu formei um trio que a gente foi cantar pela Line Records qual que é o nome do trio? é trio Pérolas era eu ai caramba era eu mano ele não sabe nada de mim isso tá vendo não sei nada dela não esse seu passado obscuro do gospel eu nem fui pesquisar mas eu sei tudo que você fez não sabia que era você era eu era diferente eu tem no Spotify? tem no Spotify? a Isabela sim tem vou ouvir trio Pérolas mas agora tem outro trio Pérolas gente por que que você vai ouvir? não sei é porque é a Simone eu quero saber como que era a música canta uma música ainda trio Pérolas tem outro Pérolas é Pérolas e agora tem outro trio Pérolas e e de quem era o nome? era bom polêmica roubaram o nome era nosso mas ai a gente não deu o segmento né com esse trio eu vi um meme que vazou Encontro de Pérolas que as meninas estão de mão dada não vi isso não 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 aí cobriram o P e o E aí ficou que a mulher ficou na frente Encontro de Pérolas e tiraram o P e o E tira o P e o E fica o que Simone? eu tô boiando pera gente que eu sou lenta tira o P do Pérolas tira o P e o E do Pérolas fica o que Simone? gente para meu Deus e eu sou lenta você você ficou pera gente pera gente pera gente pera gente pera gente teve oito uns oito sete ou oito anos no Raio Scoral isso no Raio Scoral teve aquela polêmica toda você tava lá tava em todas ai caramba ai meu Deus você tava vocês vão lançar um DVD vocês vão lançar um DVD sim, sim teve muita coisa que aconteceu eu quero fazer uma pergunta não é polêmica pela polêmica mas eu quero perguntar pra vocês porque você é brau e você é preto então eu acho que vocês tem propriedade pra falar sobre o assunto você acha que se o Sass fosse um brancão de olho azul iam ter marcado tanto ele pela mancada ou não? ah tá, eu lembro da época que eu não tava mais no Rás Coral nessa época porque rolou uma caça às bruxas eu acho que se fosse hoje eu acho que seria totalmente diferente, até porque hoje a internet é um... mas só por causa da época, não pelo estilo da pessoa, pelo estilo da música não eu acho que sim você não acha que conta um pouquinho? eu acho que conta porque todos os escândalos sexuais que saíram nessa época na mesma época todos os caras continuaram fazendo suas carreiras e ninguém foi cancelado e quando foi com eles tinha cartaz em mural tinha cartaz não contratem não chamem esses caras são do satanás então eu acho que se fosse um coral tipo assim o queimou elos esses caras assim eu acho que ia ficar de boa tá ligado? é, agora raiz coral um monte de preto lá da zona sul cara esquece certeza que é isso a Simone vê o mundo cor-de-rosa mas eu não vejo não Simone porque você assumiu o Brown no seu sobrenome inclusive no Google quando pesquisa seu nome aparece assim Simone Brown irmã do Mano Brown ou filha ou filha do Mano Brown mas quem me deu esse nome foi o Sérgio foi o Sérgio? foi ele que colocou na verdade eu nem sabia e aí quando eu peguei o CD o encarte eu li meu nome eu falei assim será que essa daqui sou eu? tá Simone Brown qual que é o seu sobrenome mesmo? Barbosa é, não ia ficar ligado Simone Barbosa nossa com vocês Simone Barbosa tem a Graciane Barbosa é, mas ruim também olha pra ela casada com o Belo porra, pelo amor de Deus ô, já cantei com o Belo não, ele é maravilhoso eu gosto da música dele eu gosto, eu gosto mas ele é mas ele não queria perder a piada entendeu? quer fazer graça quer fazer piada eu tô tentando fazer render o bloco e aí eu lembro que assim eu tinha dúvida eu falei por que ele colocou Brown? e eu não sabia, né aí até que depois muito, muito depois eu fiquei sabendo que era por causa do meu cabelo que uma amiga minha que me falou que ele falou pra ela que eu às vezes parecia com o meu cabelo era parecido com o James Brown quando ele usava aquele cabelinho assim, sabe tipo alisadinho ele fez de zoeira falei, filho da mãe zoeira era zoeira era zoeira aquele capacetinho do James Brown o capacete do James Brown tem foto nessa época? tem, na capa do CD eu tô com o cabelinho pretinho assim irreconhecível vamos procurar o cara trolou ela na gráfica, mano foi imprimir as capas do CD tem que tecnologia o suficiente pra gente colocar essa capa aqui? tem pede pro pessoal procurar no Google o Marcelo Lima ali nos cortes o Marcelo tenta colocar é muita gente como que é o nome é muita gente? não tem ainda como ver? tem bastante gente lá na capa é pequenininha é o branco é o disco branco como chamava vem louvar vem louvar vem louvar vai, vai vamos ver se vai aparecer e a gente vai vamos ver se era o capacete o capacete de James Brown eu usava cabelo preto eu vou mandar pra você Marcelo e era lisinho já achei aqui já deixa eu ver tem que dar um zoom porque é muita gente mano, coitado dos músicos você tá assim, ó não tipo cantando um não coral, né? deixa eu ver vou mandar a foto vou mandar um zoom tá, ô Marcelinho? essa época foi muito boa foi incrível mas e aí? você já trampava de raiz coral eu tava só na igreja eu tava só na igreja e aí o meu irmão que me apresentou esse coral fiquei apaixonada quando eu vi assim, quando eu ouvi a primeira vez e falei meu Deus do céu eu preciso conhecer esse esse coral fui conhecer me interessei muito queria queria saber como que eu poderia fazer parte dele e aí eu tava até contando pro Jadiel essa história você tá ansioso pra ver a capa ela tá super ansioso vamos rir vamos rir eu mandei mandei um um zoom mandei um zoom ai meu Deus do céu primeira capa põe só a capa o primão também tá procurando ali só com o celularzinho embaixo isso não se faz com foto de 15 anos atrás 15, 20 peraí Marcela não usa essa não eu mandei errado olha que trouxa usa essa até eu tô curiosa é porque não tem uma resolução boa não vem não não vem querer põe a capa normal ai gente ai você põe no no na OBS pro pessoal ver bem a capa põe a capa vamos ver não tenta justificar não conversando o Diogo o Willi vai fazendo o som o Willi vai fazendo um somzinho um jazz um bebop de 1930 vou mostrar a foto da época que eu usava bob ainda no cabelo raiz coral vamos ver põe a capa branca ai pra gente ver você pode pôr aqui assim nós se for mostrar nós ali nessa época eu alisava o cabelo com chapinha no fogo aquelas do fogo assim ó queimava a testa queimava a testa ai que suspeito meu Deus quero achar você enquanto o óleo porque tinha 79 pessoas na capa ali tem muita gente ele manda no no Ed Rock esses badauera badauara manda quem não sabe a letra manda e ai o ele olha pra trás cheio ele faz carão e finge que tá rolando pra caramba olha lá olha lá onde tá você ali Simone ai eu tô do lado do de vermelho aqui na frente não aqui na frente só tem um homem que é o André é um careca é o André esse é o irmão do Scooby ah tá e o Boquinha o Boquinha tá o André dá um close agora Marcelo é porque a resolução não é boa dá um close eu peguei um close com a resolução mais alta é muito parece meu pai oh papito maravilhoso amo meu pai mas assim seria divino ser filho do James Brown ia arrasar apesar que não é o que que não é ser filho ou esposa do James Brown não foi boa não foi boa é verdade a pessoa entrava na ripa as meninas entravam na ripa viu ó ai 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 ele te apelidou olha ele te apelidou pensando por esse lado e ele nunca te contou nunca me contou depois é depois minha amiga que veio faz tempo que eu não vejo o Sérgio Sass o que que ele tá fazendo da vida ah não sei mano não sei eu vi uma época que ele tava de chapéu assim meio country meio uma batona é ele ele entrou numa blé aí e tal tá bom fazendo o dinheirinho dele né mas eu acho que ele tá fazendo mais na Adventista novamente é acho que ele não sei muita coisa assim os nichos né mas você fazia você sempre você ficou um tempão num raiz coral e quando que você decidiu ir pra fora trampar pra fora assim rolou algum conflito tipo caramba usava minha voz consagrada agora estou cantando músicas promíscuas não nunca tive problema com isso assim de cantar gospel e cantar cantar o secular até porque eu tenho um pensamento muito tranquilo quanto a isso nunca teve essas neura não eu não você não não mas a sua volta tinha a minha volta tinha mas também cada um pensa na sua casa não mas na igreja mesmo assim pela minha mãe eu estaria cantando só na igreja até hoje mas hoje ela entende que é realmente a minha profissão que eu decidi seguir como profissional e como trabalho sendo remunerada pelo que eu gosto de fazer e pelo que eu me sinto bem fazendo mas aí eu fiz essa migração até porque começaram a surgir outras oportunidades tipo de fazer programas de tv e aí a gente vai entrando e é um caminho é uma coisa que eu gostei gostei de trabalhar de repente até mais de trabalhar assim ganhando sendo remunerada no secular do que no gospel sim até porque não tem aquele peso de ai caramba eu estou cobrando para louvar sim eu estou cobrando para estou ganhando dinheiro que eu estou aqui para adorar como que eu estou tem um pouco esse conflito exatamente para mim é um pouco conflitante sim essas coisas e até mesmo não concordo com algumas coisas não vou ser polêmica aqui mas tem coisas que eu não concordo muito o Jade vai ser o Jade ele sempre é eu gosto eu gosto viu eu gosto eu gosto eu gosto eu preferi estar mais assim trabalhando no secular e até porque recebi propostas interessantíssimas assim que para mim era muito muito legal ia estar abrangendo muito mais assim na minha carreira e eu falo de forma profissional então mas você começou muito nova profissionalmente comecei com 20 que foi no Raiz Coral ai gente vou falar de idade aqui vai não nós não vamos contar não mas todo mundo sabe a idade não tem o problema eu comecei com 20 no Raiz Coral e eu tenho 40 anos Raiz Coral mais 8 de Ed Rock mais mais somando com já fez Botox Simone? oi eu já já fiz então é importante é muito importante uma pessoa que é público você já fez eu não tenho dinheiro para assinar olha a cara dele mas devia você viu você viu como que ela leva para o coração já fez Botox não mas devia estou brincando tipo você está zoado sabe o que eu queria fazer eu queria fazer esse negócio aqui bigode chinês você tem também todo ser humano tem no caso se a gente tirar essa parte aqui o único ser humano que não tem isso mais é a Gretchen é mesmo ela não tem não, não sorri mais acabou, acabou né você vai parar de sorrir tinha você quer sorrir assim ó mas como que faz o Botox é são aplicações se eu coloco aqui não mas se eu quiser colocar aqui assim não aí não aí já é preenchimento preenchimento aí eu fico com a cabucheta de pofão preenchimento minha cara já é imensa aí eu vou fazer preenchimento vai ficar não, não vai ficar bom não não eu acho que tem que fazer tudo com ordem e decência a palavra mesmo fala né tipo você vai quer fazer a harmonização facial pra deixar harmonioso não é pra deixar tenebroso se for fazer harmonização a palavra de Deus se encontra pra fazer harmonização se encontra não mas o que eu penso é o seguinte que o templo do espírito santo ele precisa o que? precisa do que? precisa do cuidado da pessoa que vai fazer o que ela vai fazer o que? o cuidado pra pessoa poder ficar bonita pra sociedade e aí você é contra o aborto? ai meu Deus me ajuda senhor eu tô querendo criar pauta aqui gente vamos falar alguma polêmica calma calma Jadiel calma Jadiel você fez aquela baita polêmica Jadiel quando você veio aqui você fez aquela baita polêmica e o vídeo foi uma bosta tem 100 visualizações então não adianta mas Jadiel não vai por esse caminho em seis meses não, jamais principalmente que a Simone tá aqui hoje eu não quero expor ela porque é o seguinte ela vem aqui de bom coração pra fazer o que? pra fazer o programa divulgar a música dela aí eu fico aqui polemizando o que que acontece? as pessoas vão associar que eu isso é tudo pra criar pauta entendeu? é tudo a pessoa faz tudo pra aparecer ela é mais cirúrgica ela cuspiu na minha cara ai gente sabe o que que é isso? isso não acontece sempre é porque é a mão de Deus que faz isso porque a pessoa fica tão pensando certinho assim ó vou lá vou divulgar minha música o Diogo consegue descer meio toque já já está fazendo eu passar vergonha aí ela fala assim eu não quero associar a minha imagem de pessoa certinha com esse rapaz que só fala polêmicas que vai o que? vai perder seguidor na internet né? vai falar os cortes os cortes que são sempre como que fala? é clickbait é clickbait né? o que que é clickbait? clickbait é tipo assim é olha ela cuspiu nele é Simone Brown cospe em convidado e aí no e aí na thumb a gente coloca você é a favor do aborto? e ela cuspina mistura uma pá de coisa nossa genial genial gera o corte porque o povo é tão idiota né? que eles falam assim eu só quero ver se tiver polêmica mas eu caio nessa toda noite eu caio nisso cara eu fico assistindo podcast e eu sempre tipo assim ó eu sei que não tem nada ali o cara fala ele diz sabe alguma coisa assim abandonado pelo pai tá ligado? tipo alguma coisa assim mano aqueles vídeos que tão fazendo no facebook são horrorosos mano eu não vi os caras tão produzindo vídeo produzindo vídeo porque o facebook agora tá monetizando tá até melhor que o o facebook tá monetizando? é eu não tô sabendo disso aí os caras postaram um vídeo assim a mulher varrendo aí um homem e uma mulher embaixo de um de uma cortina fazendo movimentos aí você vê que aí o homem tá lá o que será que eles tão fazendo? o que será? você fica ah não tô fazendo nada demais deixa eu ver não deixa eu ver porque aí a mulher passa aí faz barulho e eles nadam em movimento aí quando diz eles tão limpando o vídeo e aí você perdeu dois minutos e trinta segundos na sua vida assistindo esta merda tem paninho aí pra eu secar aqui o cuspe da Simone qualquer coisa mais tosca que você gosta de ver na internet assim quando você não tá afim de nada aqui pode ser papel toalha aqui ó ah tem hein Simone quando eu não tô afim de nada ah gente ah eu vejo tô vendo aqueles reels pode ver reels não mas é que é o conteúdo do reels que você vê conteúdo? stories você gosta de ficar vendo stories? não não tenho hábito o stories tinha que avisar né quando acaba o stories de um e entra o do outro por que tinha que avisar? não porque você começa a ver stories assim ó aí do nada eu tô vendo ah ó Jadiel passagem de som gravando negócio não sei o que e vai passando né aí depois passa e entra no stories de outra pessoa sim eu falo nossa mano mas eu não queria ver isso porque Jadiel tá na cozinha da minha tia mano tá ligado? porque ligam a coisa com a outra né é verdade só que é um ciclo sem fim você entra naquela bagagem nunca mais eu entrei uma vez aí fiquei três meses pra sair quantas horas você já gastou dentro do Instagram? na sua vida assim ó que você falou mano eu tô aqui tanto tempo eu gasto o iPhone vive me jogando na cara cara eu já fiquei assim tipo quatro horas direto quatro horas não nos stories mas no Instagram em si aí entra na lupinha aí vê a vida dos outros aí volta pro feed aí vê a vida dos outros aí vai nos stories vê a vida dos outros e assim aí volta pra lupinha e vai indo e vai indo e vai indo você não sai daquilo nunca mais cara você fica ali assim ó eu não fico assim muito você já viu algum vídeo bem interessante e do nada o feed atualizou e se nunca mais e se nunca mais ai eu fico louca desesperador nossa aí eu vou aí eu sigo aí eu vou subindo não acha não não mas é ruim quando você entra no no Insta e tem uma coisa muito interessante só que ele atualiza na hora né e você já stalkeou alguém e sem querer deu like curti lógico o Diogo aqui ó eu tô aqui olhando o celular né tô de olho aqui e de olho aqui no papo né aí eu abro o celular assim e o Diogo mandou aqui quero mijar ali ó cuidado com a escada pra não bater a cabeça aí o que que tá acontecendo aqui gente já fiquei muito tempo a gente usa essa desculpa de que ah eu trabalho com o internet mas é uma bosta por conta da pandemia e ansiedade eu tô muito tempo sem ler livro eu lia muito né e aí eu parei de ler pela ansiedade tipo assim eu começo a ler uma página começo com ansioso ansioso pra saber o que vai acontecer na outra página o que vai acontecer na outra página aí fica aqui e aquela coisa e eu dei uma uma brecada de leitura mas eu percebi aí eu tipo assim eu quero ver eu quero ver nada tipo assim eu quero entrar no instagram eu quero ver nada eu quero ver tipo a mulher passinhão com o cachorro o amigo tocando batera e não sei o que eu quero ver nada só que isso vai te consumindo de uma forma que também te deixa muito ansioso sabia eu percebi você sabia disso sim eu não sabia cara e deixa é verdade é eu não sabia deixa muito você fica muito ansioso e aquilo vai te tomando e vai te levando num lugar assim é louco como a gente não se conhece a gente não se conhece eu estou agora depois de velho com 36 anos eu estou tentando entender algumas coisas em mim sem aquele negócio de ah é normal eu sou assim não não é você é assim se algo te irrita demais se algo te descontrola demais é um problema é um problema então você precisa analisar você precisa avaliar então essa insatisfação de querer comprar as coisas pra não eu preciso comprar alguma coisa é essa busca que o nosso cérebro fica buscando prazer o tempo inteiro e nós foi criado na igreja que um monte de coisa era proibida hoje a gente consegue entender porque que fulano fumava porque que o outro bebia um negocinho porque não é pra fugir dos problemas simplesmente mas é pra dar um alívio de colocar alguma coisa no cérebro pra falar assim ai e é a mesma coisa que a gente faz com comida é a mesma coisa que a gente faz com televisão é a mesma coisa fazia com televisão antes e hoje a gente faz com rede social mano eu já me peguei várias vezes não vendo nada e eu falava assim por que que eu tô aqui ainda assim cara já podia tá dormindo velho mas você não faz mais isso? ah me pego direto porque eu faço isso o tempo todo direto mano não vendo nada e eu tô ali e eu fico assim gente já passou meia hora já passou mais meia tipo quase o dia todo eu tô ali ai sai vou pro whatsapp depois volto pro insta depois vou pro youtube e ai eu fico caçando as coisas assim eu tô jogando candy crush eu sou idoso cara candy crush manda a vida pra mim manda a vida pra mim você que tá aí e joga candy crush porque eu fico igual o cracudo mano acabou a vida eu falo não tem que assistir alguma propaganda aqui pra ganhar uma vida e só tem véia e véia nunca dá vida só pede vida ai eu tenho 10 mensagens Cleide pediu vida Cleide é Lourdes pediu vida Dagmar pediu vida é só entendeu é o fim é o fim será que tem alguma criança que se chama Cleide tipo uma criancinha não existe não tem nasceu minha filha Cleide é igual a não criança eu vi eu vi eu vi perto da minha casa tem uma padaria que se chama Cinco Quinas e e ai por que que você teve que fazer sensualizando o nome da padaria Cinco Quinas perto da minha rua tem uma padaria chamada Cinco Quinas porque eu acho esse nome muito interessante Cinco Quinas tipo o cara o cara olhou pra casa dele e falou assim mano minha casa tem Cinco Quinas padaria Cinco Quinas e eu acho interessante esse nome mamãe enfim aí cara eu fui aí tem um brechó lá nessa rua e aí chegou chegou uma família de anões e um mini uma mini anão tá ligado ele era mini anão tá ligado e aí tipo e criancinha tipo brincando normal correndo assim tipo eu falei caramba o mini anão você já viu o filhote de pombo não não você já viu o primão só pra envolver o primão o primão falou que viu o filhote de pombo eu nunca vi já viu o filhote de pombo é que o primão é o homem do campo como que é primão é porque o primão o primão ele uma vez por ano ele vai lá pra roça mesmo e anda de cavalo e come buchada e o primão tá ligado em todo rolê o rolê da natureza é rolê da natureza Simone e você conseguiu conciliar legal os seus trampos é que te faziam sobreviver com o seu trabalho solo ou você ficou um período bem grande sem fazer absolutamente nada pra você e agora você tá meio que aproveitando essa essa pandemia aí pra colocar em ordem algumas coisas da sua carreira solo você fala de quando eu já estava na carreira secular pra agora pra carreira solo isso não parei de fazer os meus trabalhos como o Bec invocam só que eu sempre tive vontade na verdade desde o gospel eu tava gravando um CD um EP gospel e aí eu acabei eu lancei duas músicas desse EP até porque ficou datado ficou muito tempo parado eu não lancei por algumas questões aí eu desisti só que aí como eu já tava muito inserida no secular fazendo muitas coisas no secular eu achei que não ia muito dar certo sabe tô muito do lado de cá querendo gravar um CD gospel então eu preferi fazer outras composições aí compus outras músicas no secular e aí eu tô querendo trabalhar em cima disso agora mas assim eu terminei algumas músicas e eu ia lançar antes da pandemia só que assim aí foi passando passando o tempo não lancei e aí estourou a pandemia eu falei assim agora eu vou lançar e vai dar no que isso daqui então eu falei assim é melhor eu esperar só que aí eu achei que ia durar três meses a pandemia foi um ano agora a gente tá no outro ano e mesmo assim nessa descobrimos que quarentena pode ter 600 dias 600 dias eu achava quarentena era 40 verdade quarentena de 3 anos caramba eu pensei quarentena 40 dias quarentena 4 meses talvez entendi errado espero que não sejam 4 anos 4 anos 4 anos não morro de medo gente isso tem que acabar pelo amor de Deus doses é cachaça você bebe muitas não quantas doses você já tomou tomei a jansen ai uma só ela acha que acabou ela tem contatos na Globo ela vai ter que tomar a Pfizer vai ter que vir a segunda terceira e ai como você tomou duas você tomou a única talvez não sei você sabe como vai rolar isso porque aqui em São Paulo parece que já tem até data pra terceira dose agora a jansen é o que eterna vitalícia não sei por que a jansen tem esse poder todo as outras vacinas concentradas você ficou zoada vacina concentrada não tive reação nenhuma graças a Deus é a maior elite esse valor de jansen ai o que você tomou eu tomei jansen onde você mora Alphaville no 2 moro lá na comunidade lá no rio pequeno o cara toma coronavac você sabe porque eu amarrei esse negócio aqui eu quero uma trégua nossa eu pensei que era se eu fosse triste de novo caramba ô Simone calma eu to focado nela aqui calma você lançou um clipe agora há dois dias lancei no sábado quando chove essa música eu quero pedir pra você cantá-la mas eu quero saber o que ela tem de diferente na sua vida pra você ter escolhido essa música se existe alguma história por trás dessa escolha ou se ah não gostava vamos gravar essa não é Patrícia Marques ela quando eu comecei a cantar eu era do gospel claro tinha as minhas inspirações no gospel mas aí saiu essa Patrícia Marques lançou o CD dela e eu gostava muito assim e cantava todas as músicas da Patrícia Marques aí tinha a novela também a viagem que era tema da novela a viagem de novo mas já passou reprisou tantas vezes e tinha um Alexandre né cara ele com aquela roupa tinha essa música lá tinha no mundo de lá não é essa não no mundo de lá diz quem fica não não é dessa novela não mas eu quero cantar me dê um abraço é de tô chegando você não sabe pega a letra todos os dias o coração vai e vem a vida se repete na estação tem gente que vê o sol olhar tem gente que vai pra nunca mais ele tá querendo a letra dele é né não é isso não não você tá usando vários pedaços é tipo um puzzle contém na letra eu quebra-cabeça tem na letra mas peraí peraí posso cantar essa música? eu não deixo peraí pode mano você é louco Jadiel Oliveira ex gospel canta música espírita é tudo que eu preciso minha homenagem a Chico Xavier é Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tem gente que vai e quer ficar, tem gente que vê o sol olhar, tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida nesse meu lugar é a vida. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que vê o sol olhar, tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir. A vida se repete na partida. 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 Mas vamos fazer esse show agora? Vamos. E aproveitar esse clínico de julho da música. Ai gente, ó! Pra quem conhece essa música. Eu tinha... Tinha meus amores platônicos, né? Você não contou a história, né? Não. Essa música eu acho que tem... Quem gostou, quem curtiu, tem muita história pra contar aí com essa música, gente. Não tem. eu chorava muito no espelho cantando ela eu tive a honra de dirigir esse clipe eu e a Aninha eu percebi algumas coisas não tá bom colocaram um slow motion na edição foi maravilhoso e aí ficou bonito sacou pra luz eu queria viajar um pouco mais mas a Simone deu uma segurada e aí eu achei que ela teve razão no final das contas porque a música é um clássico e aí clássico você não tem que mexer o clássico tá pronto e ficou muito bonito o trabalho então vocês que estão assistindo, se lembrem de assistir o clipe da Simone Brown como que é o nome? Quando Chove com a base do Silveira Arrasou muito Silveira vamos nessa, Mille e aí e aí e aí Quando olho nos teus olhos, não vejo a luz do amor Só as sombras do passado, só um fogo que se apagou A vida é assim, nosso espelho se quebrou É hora de se guardar um segredo no coração Se chove lá fora, queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove, fica mais triste e espera Por alguém que não vai chegar Quando ouço teu silêncio Escuta o meu coração bater Apressado e urgente Te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Dessa chuva ir embora Se chove lá fora, queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove Amor, quando chove Fica mais triste e espera Por alguém que não vai chegar Quando chove Quando chove Quando chove Queima aqui dentro Ah, que maravilha Que maravilhoso, gente Ai, que música Ai, que música delicinha Né, daquele Mano, a Graça cantou essa música aqui Mas foi do nada Assim, ela nem queria cantar Porque ela nem sabia a letra Nada Eu falei, ai, vamos cantar essa música Ela, para, menino doido Deixa eu contar a história Ela falou assim Ela falou, falou, falou Falou, falou Vamos cantar só um trechinho Ela fez um trechinho E quis continuar falando Eu falei, tá bom Vou esperar Aí ela falou, falou Quando ela cansou Que já é idosinha Aí, quando ela cansou Eu falei, vamos cantar agora Ela falou, tá bom Aí a gente começou Cantando ela inteira No final ela chorou, velho Graça Nossa, é uma querida Porque ela fez back Em vocal para a Patrícia E nessa Eu vou tratar Mulher elétrica Mulher elétrica Tá vendo? Patrícia Marques Caramba, tá bom Trabalhinho Cara, e a Graça Ela tem um negócio Que ela é muito generosa Sabia, cara? Ela é demais Ela é amorosa Cara, eu queria deixá-la Aqui, velho Pra sempre Ela é tipo você, assim Ai, para Meu coração Igual aquele ali Aquele ali também é outro É sim, Dani Para, fala de mim Você é fofo Você é incrível Olha Quem é Jonathan Nehmer? Quem é? Bolsonarista? Chato? Mala? Não Brincadeira, Jonathan Eu gosto de você, cara Sempre parceiro Mas é Bolsominio Tá ligado? Ele é Eu sei que ele é Mas ele melhorou Melhorou? Melhorou Ah, mesmo? Que bom, cara Deixa eu falar Porque ele é um cara muito legal Sim, sim Mas vocês eram tretados, não era? Não Qual o cara que era? Tem que ser, cara Porque vocês eram os dois Não, ele parou de me seguir Aí, ó Tá vendo? Você vê como você tira? Ah, mas até aí A Simone não me seguia E nem por isso Ela é minha inimiga Ele parou de me seguir também Caramba, ela tá me seguindo, velho Eu seguindo Negrão Pega uma Pepsi pra mim, por favor Uma Pepsiinha É, uma Pepsiinha Você quer, Diogo Vili? Olha que ele envolveu os outros Todo mundo aqui quer Ninguém quer Não, o pessoal aqui quer, não quer Obrigado, família Obrigado, Pepsi Dá uma água pra mim? Obrigado, Pepsi Pelo patrocínio aqui com a gente Sempre Caramba, transformou um cara Dos cortes No garçom Mancada, velho Ah, tem uma nuca Ó, ó, ó Se é bom É Pepsi Pode ser Só estamos tomando Pepsi Que foi a mais barata Que eu achei na tacatão Porque nós é boas Mas nós oferece Refri pros convidados E a música que vocês gravaram Juntos? Essa Foi a primeira experiência Juntos Sem ser Fazendo backing Pra alguém Ou vocês já tiveram Outras experiências Vocês dois Como dois solinhos juntos? Não, essa é a primeira A primeira É... Quando eu fiz essa música Eu ouvia Simone cantando, né? Eu ouvia Simone cantando Aí eu insisti Eu cheguei e chamei Uma outra cantora Pra fazer Porque eu falei assim Eu queria fazer uma coisa Meio Ana Vitória Certo É... Uma coisa mais... Pra esse meio MPB novo Assim Uma menina cantando Mas pra esse meio MPB novo Só que não ficou do jeito Que tinha que ser Sim Aí eu pedi desculpa Pra querida Que tinha gravado Falei Olha, eu me equivoquei E eu preciso refazer E aí eu liguei pra Simone Falei Simone O que você acha Da gente fazer Essa música Assim, mandei a música pra ela E ela gostou da música Tipo Falou pro cara Me identifiquei com a música Acho que tem a ver E aí ela cantou assim Como se a música fosse dela mesmo Assim, sabe Achei muito interessante Isso que ela Ela incorporou a música Sabe E aí a gente fez Um web clipzinho É... Que chama Música chama Pra Sempre A gente fez um web clip Lá no Domus Studio Um cara Do Junior Viana Um cara super bacana É... Um estúdio super legal também E aí a gente fez Um web clip lá E aí eu Nessa pandemia Eu não tive dinheiro Pra impulsionar O YouTube não entrega Pra as pessoas Se você não bota dinheiro E aí tá lá Com sei lá Mil visualizações Só no... No YouTube Mas eu vou Eu vou abrir as portas Da esperança Agora No próximo mês Já vai tá melhorzinho A gente já tá fazendo Os showzinhos Tem que acreditar Vai rolar Ah, o Kleber Ayres Mandou cincão Aqui ó Ó, parabéns Falou Gostaria de ter mais Para dizimar E bloqueio o Erington Meu, o dízimo dele É cinco reais? É Ah, pelo amor de Deus Ganha pouco né O mínimo Vem lá Cinquenta reais mês? Vive como? Cinquenta reais Um quilo de carne Hoje O Thiago de Elite Tá aqui Mandou um salve Pra vocês Falou Que esses dois São fera Ah, obrigado Thiago Obrigado Esses dois São demais Valeu Thiagão Tamo junto É Produtora Cria O Fábio Ferrarege Falou Vixe, o nível Só sobe Nos musicais Do Podpax Credo Que delícia Ah O Rafael Laurentino Falou Aguita Tá desligada Entre nós Não precisa falar Pra ninguém Cara Putz Esse povo Percebe tudo Né cara Só tá no amplo Aqui pra mim Pra eu me divertir Eu não sou guitarrista Ele tá brincando De tocar Eu tô brincando De tocar Não posso O negócio vai ficar Pra sempre no YouTube Você acha que eu vou mudar? Toda vez você vê Aqui no podcast O Theo Ou o Jardim Eu tô tocando É de brinquedo É de brinquedo Porque Mas eu faço uma cara Que tô Tá ligado Vamos fazer essa De vocês dois Vamos A gente tá desafinado Agora né Desde o começo Tá Mas tranquilo Que bom Que você Pelo menos Já identificou Vamos fazer essa aqui Chama pra sempre Gente Ah essa música Do Jardim Agora pode abrir Mas põe uma pimentinha aí Como assim Vai funcionar a guitarra agora? Ah Tem guitarra agora? Tem agora Funciona? Agora toca direito Então já A gente tá funcionando Então vamos lá A bateria é assim Para os apaixonados Essa hein gente Pra sempre Será que eu consigo cantar Nesse ritmo? Me deu uma pimentadinha Será minha tarde escura É verão Sonhos feitos de ternura E um som bom Aliviar Aliviar A parte que eu te dei E você não devolveu Paz, carinho, sonho, gosto e solidão Teu lençol acetinado Cheiro bom Cheiro bom Aliviar Aliviar A paz que você deu E não me devolveu É pra sempre É pra sempre Pra sempre É pra sempre É pra sempre É pra sempre Pra sempre É pra sempre É pra sempre Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Pra sempre É pra sempre 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 É bonita, né, cara Essa música Essa música Essa música é bonita, velho É É bonita Perguntei pro Jade Onde ele compôs essa música Eu pensei que ele tava assim Com um mar na frente dele Aquela brisa Foi cagando Aí quatro já acabou No bloco de notas Caramba Vou escrever um negócio Acabou todo o glamour, né Tadinha A Simone sempre tenta Deixar o negócio, né Fofo, fofo Harmonioso Meu, mas você viu Que ela veio com a roupa Em homenagem A cor do podcast, né Eu não sei Vamos fazer uma animadinha Agora Fiquei muito Temprei agora Vamos, vamos Eu gostei Eu tô até com vontade De subir E pegar minha esposa E Temos uma comunhão Mas O podcast Precisa continuar Então vamos lá Troca fluidos Troca fluidos Não troca fluidos, amor Coabitar Ele quer Depois da pra sempre Ele quer coabitar Coabitar Você tem uma esposa loira Que você não sabe o nome Também igual o Guina Ou tem nome Ela tem nome Chama É ela que tava mandando Naquela hora Renata Braz Ah, Renata Braz É Você posta as fotos com ela Ela é Ela é uma querida Um beijo pra ela A Raquel Elana fez uma pergunta Mandou 10 anos E falou Por que deixaram um gospel? Cantar na igreja Não dá mais dinheiro? Não, não Não é questão de dinheiro, não É É porque assim Alex, quase 10 dólares Obrigado Alex Costa? Ah, o Alex Costa Da banda assim Ô, mano Ele tá morando nos Estados Unidos É, mandou 10 dollão Aqui, ó É, um beijo pra ele Queridaço também Super cantor Um cara muito bacana Que eu tenho muita admiração Beijo pra ele É, então Sobre o gospel O que que foi, filho? Não, eu tô de olho no horário Ah Que me der não toque É, já é pra É É, vamos fazer uma rápida Então deixa eu responder a pergunta Da menina Temos 6 minutos Posso responder? Pode Não dá mais dinheiro? Dá não Dinheiro sempre deu É que O problema do gospel É que Não é Não é muito especializado Assim Tipo assim, ó Por exemplo Quem te contrata São os pastores E meu Muito dificilmente Os pastores entendem de música Entendem do que está Sabe? Então a questão deles é assim Traz público Não traz público Para, Simone O que que você está olhando aí? Só tem 6 minutos Só Não Tá bom, desculpa É porque eu tô lendo as mensagens aqui Falando mal de mim? Tem gente falando das pérolas Ah, encontro de pérolas É Vou mandar essa foto Não, então Deixa eu terminar, meu É sério o assunto Vou mandar, vou mandar Vai falando Então É o seguinte, ó É A questão, então Aí o pastor Geralmente poucos pastores Entendem de música Então Eles levam Geralmente Pessoas que vão É Levar público para a igreja Como qualquer lugar também No secular também é assim Sim Só que no secular Tem uma questão Bacana Que você tem os editais Você faz sesc Tem um público Encontro de Rolas Que legal isso, velho Muito bom Olha Tadinha das irmãs, né Aceitaram fazer uma foto Ela cobriu o pé Estou tirando o carro de mim já Por causa disso Você tinha um trio Que chamava Rolas É, Rolas Grupo Trio Rolas Rolinhas Rolinhas de Jesus Rolinhas de Jesus Uma vez o pastor Estava lendo Na Assembleia de Deus Tem esse negócio De o texto do dia, né Aí o pastor Estava lendo Porque Como a Rola Mano Tipo assim A galera Não se aguentou Cara Tipo Porque era uma versão Da Bíblia Que é o Pomba Chamava Rola Né Aquela coisa Aí o pastor Por que com uma Rola Anseia Tá ligado Tipo Pô, pastor Rola, mano Tipo Ele falou um Rola Com a boca tão cheia Que podia passar batido Porque podia passar batido Tipo Se ele falasse assim Por que com uma Rola Cheia Tá ligado Que com uma Rola É Assim Navega Né Mas aí Ele falou Um Rola Ele falou Porque com uma Rola Tipo A Rola E aí o gospel Aí cara Como eles contratam Eles contratam Quem leva público E não sei o que E aí é muito desgastante Você se doar tanto Por um trabalho E outra A estrutura De gravadora E selo gospel É muito fraca Muito, muito fraca Tanto que hoje Eu tava conversando Com o Dani Aguiar Ele tava falando Que o gospel Tá em vigésimo Quarto Ritmo Mais ouvido Vigésimo quarto Era o segundo Em 2018 Hoje nós estamos Em vigésimo quarto lugar No Spotify Então É um negócio Muito Nas plataformas digitais Como um todo Vigésimo quarto É muito E tá caindo, caindo, caindo Por que? Por que não se cria Nada novo Por que os caras Só fazem versão De música gringa Por que sempre Se fez versão Tipo, grande Grande É o senhor É uma versão, cara É o senhor Imo indigno É uma versão Mas os caras Faziam as versões E faziam também Não existe Nada Melhor Do que ser Amigo de Deus Os caras faziam As músicas, né Hoje não se faz Não tem compositor Tipo assim T tem Mas os caras Não dão moral Aí tipo Você tem É Fala aí Uma banda nova Que surgiu Gospel agora De rock É que eu tô trazendo Umas aqui, né Mas são independentes Não, uma banda Não, tô falando De mainstream Sim Não tem Uma banda No mainstream Por quê? Porque os caras Não deixam os caras Ir Então não faz sentido Pra mim Trabalhar num lugar Onde o business É ruim Os empresários Que contratam São pastores Então se for Pra fazer o negócio Assim Apenas Pela religião E pela igreja E por Jesus Eu prefiro ir lá No Padre Júlio Lancelotti Sabe Ajudar ele lá Cantar lá na Ibabe Quando alguém me chamar Ou cantar lá Em algum outro lugar Sabe Não faz sentido Pra mim Fazer isso No meu business Sabe A igreja A igreja evangélica No Brasil Ela foi uma grande escola Ela foi uma escola Na parte técnica Porque Ela é Você ia lá Você ia lá E você tinha que aprender A tocar Não tinha como Você tinha que aprender A tocar Porque você ia tocar Na igreja Então a igreja Te dava uma oportunidade Que Nenhum outro lugar dava Então ali era o lugar Que você aprendia Fazendo Pela necessidade Você aprendia Já no Play Valendo Tinha coisa que a gente inventava Na hora do culto mesmo Ela foi uma excelente escola Porém A questão é o fim O fim dela Qual que é a finalidade disso Você tá aqui Porque eu não tenho outro músico Então você toca aqui Beleza Acabou aí Quando se trata de arte Para mostrar para a galera mesmo Quando você deixa Na mão de um contratante Que não sabe diferenciar Uma nota aguda De uma nota grave O cara que não sabe a diferença De uma guitarra para um baixo De um teclado para o outro O cara chega Te convida para um evento E fala assim Não Pode vir Tem um teclado profissional O que é teclado profissional Né bicho Então é o teclado que trabalha É o tecladinho Vai de todo No ponto de ônibus É de última ponta O que é última ponta É maconha Não é última ponta Meu Deus, mano Cara, é desesperador Então não houve essa atualização Eu Pra mim, cara Eu vejo uma galera muito boa Ainda insistindo em cantar No meio gospel Que o sentimento que eu tenho É muito louco E nem todo mundo entende Esse sentimento É um sentimento de desperdício Claro que é Na hora que essa pessoa canta É como se É como se um pintor maravilhoso Estivesse pintando pra cego Exatamente Sim Exatamente Porque você vai cantar Num lugar onde o pé é uma bosta O microfone é horrível Eles preferem investir Em ar-condicionado e mármore Do que em microfone E equipamento de som Uma acústica boa Uma acústica boa Então, assim Não tem o reconhecimento Não tem o reconhecimento Eu 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 queria fazer uma crítica Pública aqui É Nessa questão Exatamente isso que você está falando, cara Porque os caras investem em mármore Em tudo Os caras não peçam Na acústica da igreja, por exemplo Sabe? Uma igreja É Sei lá Uma igreja como a Assembleia de Deus Gosta muito de mármore De teto alto pra caramba Sim Cara E os caras não Microfona E fica aquele som De lata ali E aí então Aí é nesse lugar Que você é contratado pra tocar Entendeu? O cara vão te pagar seu cachê E aí Porque nesse lugar tem a grana Que é esse lugar que tem a grana E aí o cara fala assim Ó E você vai louvar a Deus com dois hinos Então você não tem Você não pode montar seu show Fazer um negócio bonito Você não pode Não tem começo, meio e fim Não tem começo, meio e fim Só tem que cantar dois singles e ir embora É tipo podcast É tipo assim Não, mas aqui a gente tá super à vontade É meio prostituir a sua arte, cara Porque você chega e você pega a sua grana ali Seu cachê e você vai embora Sem entregar o que você sabe que você poderia entregar ali Sabe? E aí Se você fala assim Não, cara Eu tenho uma programação pra fazer Você é estrela, você é artista Se você tenta fazer um negócio Pô, eu tô afim de fazer groove E tocar uma música Pras pessoas dançarem Não, você não é espiritual Você tem que levar Agora entrou essa onda Essa onda insuportável de Oshipe Que toda hora tem que ser muito auge do Sabe? As pessoas tem que desmaiar As pessoas tem que bater palmas As pessoas tem que chorar As pessoas tem que ficar enlouquecidas É uma parada meio orgássica Meu Deus E matou a música, né? Porque os caras estão em 24º lugar O gospel Imagina Eu nunca imaginei um negócio desse 24º lugar Tipo, a segunda música mais ouvida Do Brasil Foi pra 24º Eu acho que caindo Já deve estar menos Por quê? Porque não se cria mais nada Então tudo que você ouve É tudo antigo Se você falar assim Ah, não Então eu quero ouvir uma banda de rap gospel Nova no mainstream Não tem Não tem rock Não tem gospel Não tem coral Não tem black music Só tem worship Os pretos foram cantar worship Os japoneses foram cantar worship Não tem a música Jesus Não tem É só worship Ela conseguiu fugir Ela não vai Os 45º do segundo tempo Porque se ela tivesse lançado esse CD dela Exatamente Estourar a fia Aí já era Porque na hora que parece que quando Já era Você não sai mais Não sai Nossa, e acabou Você vê que a Priscila A Priscila O processo da Priscila foi muito louco Porque ela Ela já era conhecida Fora Depois ela veio com som pra dentro E agora ela tá saindo de novo É, porque ela sacou essa onda, né? Não vai pra te falar, desculpa Eu fico interrompendo Não, ela já era do secular Sim Que ela ficou famosa no secular Então ela foi pro gospel Por ideal Por ideal Era tipo uma ideologia dela Ela transmitia a mensagem que ela tinha Era a verdadeira A verdade dela Sim Era verdadeiro Mas como ela diz Ela canta música Ela vive da Ela tem a arte Ela quer transmitir a arte Independente de ser gospel ou secular Ela tem a arte dela E ela quer cantar Sim Mas ela tá sendo, né? É Aí as pessoas pegam e entregam Eu falo assim Você tem que entregar isso aqui agora Então todo mundo tá indo nesse caminho Aquele diretor da Sony É o cara mais burro que eu já vi na minha vida Tanta gente boa que passou pela mão do cara O cara deixou embora Sabe? A Sony Gospel Maurício Soares o nome dele Deixou todo mundo embora Não investiu Perdeu, acabou Os caras conseguiram matar a música gospel E a gente quebrou muita pedra, cara Pô, eu tava no juízo final, cara Sabe? Tipo Quando não existia rap na igreja, velho A gente tava lá fazendo rap Depois eu cantei com o DJ Alpiste E, mano, a gente viajava o Brasil inteiro Tocava pra caramba Vendemos muito disco Aí depois eu fiz com o Maurílio Santos Deixa tudo então Vem, seja feliz Talvez você não saiba mais Existe um alguém Que pensa em seus problemas E a você Essa música não cabe, cara Essa música não cabe mais, sabe? Não tem Mas você não acha que agora, em 2021 Essa música não assistiu A galera meio que sacou Qual que é a sensação que eu tinha Eu nunca fui o cara do rip-rop Olha pra mim Eu sou o criado com a avó Parece que alguma coisa não batia Esse lance de fazer rap Eu sou o assassino de demônio E vou matar o satanás Porque, tipo Eu nunca fui rapper Mas eu ouvia o Tenklen Eu ouvia MVB pra caramba Eu ouvia RZO Eu ouvia a Rádio 105, mano Tá ligado? E você vê que, tipo As letras sempre eram Tinha muita ideologia mesmo De luta De lance do preconceito E é uma coisa que na igreja Nunca teve, mano Nunca teve Inclusive abafa Quando vai falar sobre isso Ah, não tem racismo dentro da igreja Eu vivi racismo dentro da igreja Sendo branco Quando eu ia com a minha banda Pra gente fazer um groove E os caras falaram assim Não, não Essa música de preto não Não, só toca no sábado Isso aí Isso aí é pros jovens É, não No domingo Pra atrair Isso aí é estratégia Isso aí como estratégia Você pode usar Isso, evangelístico Evangelístico, né? Se você quiser cantar lá pros pobres Isso, agora aqui No domingo Você vem querer Diogo é de uma igreja preta É Cojique 3 Sei É, muito legal essa igreja Apesar da acústica ser horrível lá Os caras compraram Pintaram as paredes Fizeram o chão E não fizeram acústica É uma igreja que é A base da igreja é a música Um coral incrível Acústica horrível da Cojique Pastor Bispo Ivo Bispo Ivo Bispo Ivo Me ajuda, mano Eu amo essa igreja Não tive coragem de voltar lá ainda Porque eu perdi o pastor Alexandre Mariano Que é meu parceiro E ainda até hoje Eu não tive ainda Pra dar um abraço no pessoal Enfim É, então E ele é de uma igreja preta É uma das únicas que sobreviveram ainda Pedra Viva fechou Sim Né, o que mais? É, não tem, né? A Assembleia de Deus ainda usa Um lance de coral e tal Mas como disco Como E que você tava falando do hip hop É verdade Não tem muito a ver Tem coisa que não bate, né? Sou assassino de demônio Não sei o que Não sei o que lá Sou gangsta gospel Gangsta? Você é bandido? É, tinha Tia, Tia, Tia Sazona Que que tinha isso? Tia Sou assassino de demônio Vim aqui É Happy gospel In the house Bandido de Jeová Bandido de Jeová Não dá, né, mano? Não dá, parceiro Não dá Então Então o bagulho não Não tava conjuminando, tá ligado? As ideias Não, mas quando entrou aquela época do Pedra Viva Assim, eu acho que não tem Uma melhor fase do que aquela Não, quem viveu, viveu Os melhores eventos, assim Quem viveu, viveu É, quem viveu, viveu O Pedra Viva foi Foi Os espetáculos que nós tivemos lá Eram espetáculos Meu sonho sempre foi cantar no Pedra Viva E quando eu cantei, quase morri do coração Nossa, eu também Você maravilhou Nossa, eu tenho uma história lá Meu Deus do céu E eu lancei meu CD lá em 2007 Caramba Caramba 2007 É, eu ia em 2000 e... É isso, né? 2004, 2005 Baruc Oi? Projeto Redenção era outro É, um pouquinho mais pra frente, né? Só que o Pedra Viva Esqueci o nome do pastor lá do Redenção É Ai, caramba Puxa vida Como a gente esqueceu o nome dele Voltou? Voltou Voltou É? Você vai tocar lá? Quando vai ser? Procura aí na agenda que a gente divulga É, que a gente divulga Lito Alá esteve aqui com a gente também É Sem pressa Ele tem uma marca Ele tem aquela marca na testa Todo mundo acha que ele tomou seis tiros Que ele era bandido periculoso Ele fala Caiu de bicicleta Hã? 20 de setembro Lito Alá Projeto Redenção está de volta Uau Projeto Redenção Era muito bom também É, então Só que era uma parada que não virava Era uma parada que não vingava Eu lembro Eu lembro Eu trocando ideia com a Jerusa No Pedra Viva Da Banda Rara Quando saiu o CD Toque no Altar Hum E aí ela olhou assim Ela falou Olha a tiragem que eles fizeram Que do lado aparecia a tiragem Assim É muita coisa Hum E a gente falou Por que? Será que é tanto Tanto CD assim? Tá ligado? Não Você vê que na cabeça De quem estava ali Era um negócio muito surreal Surreal Porque a gente fazia o AA mil Ali no CD Sim, sim AA mil Ah tá E era a luta do caramba É, aí saiu aquele CD Tipo AA 260 mil Tipo assim 300 mil Era uma tiragem gigantesca Só que era louco Porque Eu acho que o apelo comercial Dos caras Foi muito inteligente Eu não me lembro muito Dessa época Mas eu lembro das músicas Restitui, cara Eu lembro das músicas Tudo era muito de reivindicação Ah, pode crer De mano Eu vou viver Eu tenho o direito Vai acontecer E vai É, foi um embrião do coaching Deus de aliança É, o arraste pra cima Começou ali, velho É, um embrião do coaching É o Deus funcional, né Sim O Deus funcional Aquele que vai fazer Vai acontecer Mas tem uma mensagem linda Ah, Simone Sempre é Sempre botando Pelo quente, mano É, mensagem linda Mensagem linda Iludindo as pessoas A pessoa fala Eu vou ter de volta Tudo O teu era um inferno O que eu quero de volta O que é meu Então o que você tem direito É um inferno Eu sou Jesus Vem pra te salvar Rebate Aí não consegue Eu não vou Eu não vou entrar na sua filha Mas tem muita coisa boa Tem muita coisa boa sim Até porque eu cantei com eles Ah Tá passando um paninho Não, não, não Sempre foi muito tocada Pela música deles Caramba, ela saiu do Sass E foi pro Sasser Ela só não Sim, eu travei o DVD Eu tenho dota Só atrás gente ruim, né Aí, ó Ó Você viu como você foi indo, né Aqui, ó Só ladeira Só ladeira Caramba Então Mas é isso, cara Aí quando Tipo Ó, não quero falar sério Biblicamente Restitui Eu quero de volta o que é meu Sai na mim Põe teu azeite e minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Que que é teu? O que que você quer que seja restituído? Os sonhos que foram embora? Os planos que se perdeu? Tá errado também É, é o lance da materialização Dos parados Eu entendo a sinceridade do coração Porque eu tive isso Eu lembro Deu Há doze anos Doze anos Onze anos atrás Que ano que era? Onze anos atrás Ah, bastante tempo Estamos em dois mil e vinte e um Era dois mil e dez Eu lembro Eu lembro Eu em dois mil e nove Com Cinco chaves de casa Procurando casa pra alugar De até quinhentos reais Que era o que eu tinha E eu lembro De eu colocar na rádio Olha pra mim Eu farei o que foi Não fiz isso E eu fui ver as cinco casas E nenhuma deu certo Tá ligado? Só que eu lembro Do meu desespero Naquele momento Então Eu acho que Tem um placebo aí, né? O lance é o seguinte O Brasil Eu tô falando do Brasil Porque é aqui que a gente tá É um povo tão sofrido Tão injustiçado Que um hino desse Bate fundo, véi E bate fundo com uma sinceridade Porque é o seguinte, mano A mulher lá na favela, mano Que apanha do marido Que tá se virando sozinha Com o filho Essa restituição Que ela precisa Tá sendo a coisa mais sincera Do coração dela Só que a gente tá falando De outro ponto de vista A gente tá falando De outro ponto de vista De produzir a parada Tipo assim De isso ser uma parada Que vai Vai vender E não necessariamente Vai comunicar isso Exatamente Tipo assim A intenção É o que? Era Sempre foi Chegar na pessoa De uma forma Na vulnerabilidade Sim Então você pega Na vulnerabilidade Isso E aí Isso que me incomoda Entendeu? Tipo você pegar No seu lado No seu ponto fraco É tipo assim Um amigo meu Desesperado Pegou a rescisãozinha dele Que tava guardada Três pau e meio Ele tava Sem Perspectiva nenhuma Querendo fazer As coisas acontecerem Aí vem um cara E fala assim Mano Telex free Telex free Mano do céu Põe bagulho aqui Que mano É três e meio Que vai virar Duzentos Você é louco Você vai trazer conforto Pra sua filha Recém-nascida Meu Deus do céu O cara vai lá E boom Três mil e quinhentos A única coisa que ele tinha Entendeu? Aí o que que isso gera Mano? Gera treta em casa Gera falta dentro de casa E um monte de coisa Então Eu tenho muito medo E eu acho que muita gente Usa essa falsa Filantropia Que é uma parada assim Que acolhe Que abraça Que aconchega Mas olhar pro pequeno Beleza Mas quantos grandes Se aproveitam disso E ficam cada vez mais ricos Usando esse discurso Politicamente Mas então Malafaia veio disso aí Desse tempo Esteve Hernandes Esses mau caráter Todos eles Vieram desse tempo Esse tempo que explodiu Essa coisa do Você vai conseguir Você vai conquistar Você vai render E vai fazer Tudo acontecer E dá Cem por um Ei Você quer restituição Não quer? Ah mas eu só tenho Cinquenta centavos Senhor Ué Ah então você não tem Você não pode entregar Cinquenta centavos A viúva tinha o que? Vamos lá Grupo de louvor Vamos lá gente Aí a pessoa Que grande sim E a Simone É a pessoa que Que ia pro bagulho Com coração sincero Porque ela tava me contando Aqui como ela ia Ela não ganhava cachê Pra fazer as coisas Não sei nesse tempo De troque Mas lá no Raiz Coral Ela trabalhava Por amor Sabe E só que o pastor Safadão Pega e usa O coral Quantas vezes O coral dela Deve ter sido usado Pro cara ganhar Uma grana Entendeu? Olha que elas Tavam cantando A coroa Que Jesus usou Fora feita Ele a trocou Aí o cara passa Querido A coroa Que ele usou Por você Querido Quanto tem No seu Pix? Você acha Que esse valor Que tá lá Foi mais Do que aquilo Que ele Passou Na cruz do Cavalho Faz um fundo Faz um fundo Você acha? Você acha que esse podcast Pode sair do ar Querido Você acha que a restrição A restrição Que você pediu Hoje aqui Você acha Que a porta Do inferno Vai prevalecer Quando você Abrir O teu Pix Agora Vou colocar Na tela Aqui embaixo Ei Não anda ninguém Agora na igreja Eu vou colocar aqui O Pix Na tela Aqui QR Code E se você Isso Obrigada Missionária Simone Brown Se você Tem dificuldade Em fazer transferência Com o QR Code Tem dificuldade Com o Pix Você pode Vir aqui Hoje E entregar Por exemplo Ah tem um relógio Tem um celular Traz aqui pra frente Enquanto isso O coral vai se preparando Aqui atrás Você vai trazendo E eu tenho certeza Que algo diferente Vai acontecer na sua vida Ou eu não me chamo Bispo Cavalcante Obrigado Podcast Pax Podcast Podpax Espírito Vem Vem pra frente Vem pra frente Simone 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 Tá quase Indo embora Ela fica desesperada É lógico E eu prometi pra ela Vocês passaram Vocês passaram Perrengue Vocês passaram Os perrengão Nervoso Muito Mas isso só Dentro da igreja Ou fora Fora não muito Porque já chegou Meio remuneradinha É Fora já tinha Uma estrutura legal Até Eu até falo Eu saí do gospel Porque assim Tinha essa coisa Da mal paga De graça recebeu De graça dai De não pagar De falar assim Ah eu tenho aqui A gasolina pra você Ou então Tipo A gente vai te dar Um lanche E a gasolina E aí é quando você Fala assim Gente eu não tô Porque aí você não sabe mais Se você Tem o direito De cobrar Porque às vezes Você não se sente No direito de cobrar Entendeu? Porque você Tá indo ali Se você cobrar O cara vai falar Que você O cara vai falar assim Nossa mas Você não vai vir pra louvar Pra adorar Todo mundo que ficou Devendo a Simone Nessa época Restitui Lanche o caramba A gente não vive de lanche Então era muito complicado Então era muito complicado X levita Era a minha profissão E eu não queria Tá Às vezes até De você pensar assim Meu eu preciso Trabalhar mais Eu preciso Esse cantor Precisa ter mais agenda Porque não tá dando Pra pagar as contas Então eu falei assim Se é pra eu Trabalhar Mesmo E Pra ter uma remuneração Então eu prefiro Trabalhar fora Como algo Digno Que não vai ter ninguém Me olhando Com um olhar de julgamento Então aí foi quando Eu migrei mesmo Pro secular Que eu falei assim Agora eu estou Realmente trabalhando Trabalhando É E aí a hora que quer cantar Fazer uma coisa pra Deus Faz É vou lá e louvo Adoro Acabou Acabou É Eu acho que ninguém Eu acho que ninguém É Vai Vai Como que eu vou te explicar Ninguém Ninguém tem a A fórmula perfeita Do evangelho Isso não Ninguém tem Nunca vai ter Mas eu acho que dá Pra você ser mais honesto Só isso que eu acho Dá pra você ser mais honesto Com o outro E com você mesmo Sabe Dá pra ser Dá pra fazer Você cara Olha Você é um cara mais Dos corajosos Assim Porque eu lembro Da tua transição Eu lembro quando você Matou o seu personagem E quando você foi Falou Não Eu vou pro teatro Eu vou tentar fazer filme Eu vou fazer outra coisa Mas eu não vou mais viver Dessa parada Dessa parada Desse Né E eu achei Muito incrível E você é um exemplo Eu acho que Inclusive Você podia fazer Sabe Um livro Alguma coisa Pra as pessoas Terem acesso A essa história E saber que é possível Você não precisa Ficar refém Desses caras Sabe Lógico que eu olho Eu olho assim Eu vejo os caras Tipo Os caras muito Muito rico Assim Sabe Tipo Os caras que eu sei Que eu fui lá Cantar Que eu contribuí Pra esse cara Ficar mais rico Sabe Cada dia E o cara Tipo A gente chegava assim Sentava na mesa Dos caras Os caras Aquela risada de rico Querido Vocês arrebentaram Hoje Foi bonito Ô Silvia Traz aquela carne Pra eles Pô Vocês vão comer Hoje Vocês vão arrebentar Vocês vão arrebentar De comer Hoje Aqui Tá Vão arrebentar De comer Porque vocês merecem Arrebentaram Pô Pelo amor de Deus Olha Foi lindo Viu Olha Tinha baguete É pão de metro Baguete Pão de metro Querido Pode Olha Vocês vão comer E vão arrebentar É o seguinte Ô Silvia Marca os meninos De novo O mês que vem Pode marcar Porque eu tô falando Pra marcar Tá bom Pô Pelo amor de Deus É O negócio é maravilhoso Aí quando você sai Assim Aí você fala Pô Que bom Ele gostou mesmo De mim Eu sou um cara Especial Aí você sai Assim O cara encosta Uma mercedzona Assim Monstra E ele entra Com suas nádegas Cristãs E senta ali E tá frio E aí você sabe Que ele vai apertar Um botão E as nádegas Dele vão ser Aquecidas E você Tá contribuindo Você Você fala assim Mano Eu sou um dos caras Que contribuiu Pra esse cara Tá com as nádegas Dele Sabe Assim É tipo assim O cara fala Assim ó Se você fizer De novo A programação Mês que vem Direitinho Ano que vem Eu troco de carro Faz direitinho A programação Mano Eu saia Arroco Dos rolês Cara Gritava Berrava Era o macaquinho A mestrada Dos caras E o cara De Mercedes É muito triste Cara Uma vez Eu fui cantar E aí o Waze A van chegando Assim ó E era uma favela Pensa numa favela Uma favela Mas não é muito favela De passar corgo Assim na rua Corgo na rua Cara Passar o que? Corgo Corgo E aí cara Você fala assim Caramba Primeiro O cara contratou Ele pagou Nessa passagem De avião Pagou hotel Pagou a van E a gente Entrando na favela E falaram Mano Mas caramba Que lugar é esse mesmo O motorista O Waze Não mandou errado não? Não é aqui mesmo É aqui mesmo Era um trabalho errado não Aí o motorista Cara Daqui a pouco Surge assim O Taj Mahal Assim no meio da favela Assim ó Puta Taj Mahal Assim cara Uma igreja Não vou falar o nome Pra os irmãos não ficarem Uma catedral Uma catedral Cara E aí eu falei Mano Como esse cara tem coragem De construir uma igreja Deste tamanho Com essa estrutura Pagar Esse absurdo Que ele pagou Pra gente estar aqui Com essa logística Absurda Com essa miséria Aqui do lado Mas você tem O que? A pessoa tem a favela ali E quando ela entra Naquele lugar Ela se sente acolhida Porque ela fala assim Aqui eu tenho um banquinho Gostoso pra eu sentar Um ar-condicionadozinho Pra né No dia de calor Eu sou Aqui eu tenho um cargo Sabe o que eu sou? Eu sou diácono Eu sou uma pessoa Você dá uma identidade Pra aquela pessoa Entendeu? Então São muito É um estudo sociológico Muito profundo Mas que os caras Se aproveitam Dessas pessoas Então tipo assim Mano Antes de você construir Seu Taj Mahal Muda o entorno Uma igreja relevante Relevante Anda no Braz aqui em São Paulo Que lugar horroroso Sabe a Baixada do Glicério Onde tem a Deus e a Amor Aquele negócio imenso Do lado ali dos caras Aquela miséria Aquela coisa horrorosa Tudo fedido Um monte de criancinha Caparriguda Do lado dos caras ali Mas aí entra a meritocracia Ah Restitui Eu quero de volta A meritocracia De falar que quem tá ali Tá porque quer Quem tá ali tá Porque não se esforçou Você não ora Você buscou a Deus Você sabe que é a oração Daquele cara ali Porque ele tá ali Porque aqui Se ele tivesse Eu já vi esse mendigo aqui Várias vezes Passa aqui na porta Vê se ele entrou aqui Pra orar Pra pedir uma bênção Não sei o que A gente ajuda direto ele A gente ajuda Direto de dar 5 reais pra ele Dá E não O meu filho Deu até sonho pra ele Semana passada Comprou sonho Comprou Pouro de queijo Pra ele E entregou pra ele aí Ele vive bem Aqui não tem problema não Cacete O buraco é muito profundo Irmão Isso é tudo pra responder A irmãzinha que falou O gospel não vai dar mais dinheiro O gospel dá muito dinheiro E eu rejeito esse dinheiro sujo É um dinheiro sujo É um dinheiro de exploração De pessoas Eu não quero esse dinheiro Eu gravei dois discos gospel E eu falei assim Os caras falaram assim Ou você vai entrar no sistema Ou os caras não vão deixar você tocar Então eu falei Então não vão deixar eu tocar E meus discos estão lá Não fizeram sucesso Sabe Meia dúzia de pessoas Ouviu E eu não entrei Falei não quero Sabe Porque eu não quero esse dinheiro Sujo É dinheiro sujo Dinheiro de bandido Bandido E a Simone que do lado Meu Deus Por que que eu tô aqui Não porque é o seguinte É Sabe a hora que eu entrei Num confronto E que eu decidi que Eu tinha que parar Vé Quando? Quando eu recebi Um bom dinheiro Você viu que você E fui pra um bom hotel E fui pra uma mega igreja E lá eu vi Um pastor humilhar pobre E falar assim Você tem que sacrificar Se você quer que Deus Faça um sacrifício Por você Você tem que sacrificar Eu nunca vi Ninguém receber nada Se não se sacrificar Aí Você imagina Eu fazer stand up Eu fazer stand up Que é Fazer piadas Com o nosso cotidiano Com a nossa realidade Não tem como Vé Aí eu comecei a bater Vé Bater e zoar Bater e bater E bater Porque eu falava assim Eu queria salvar alguns Eu me senti um homem bomba Eu preciso salvar Algumas pessoas aqui Eu entrava numa igreja Com o intuito assim Eu não quero que eles Me chamem nunca mais aqui Porque eu vou falar O que eles não querem Que eu fale E aí você chegava No lugar E você via uma mãe Com cinco filhos Indo levar dinheiro Lá na frente Cara Aquilo ali Eu ficava pensando assim Mano Esse dinheiro vai cair Na minha mão Mano É Caramba Esse dinheiro vai cair Na minha mão Porque eu lembro Que eu fui numa igrejinha Zoada assim Mano E aí eu fui fazer As piadas O pessoal não entendeu De tão ruim De educação Que o povo era Mano Não entendiam Piada básica Piada bobinha Eu Não Não Mas eu tô falando Sonso Eu tô falando Sem estudo mesmo Não tô falando Da velocidade No caso Tô falando Da não condição Entendeu Não Nada Sabe o que é Não entender Nada Nada E aí Eu falei Caramba Não entenderam Nada Então vou ter que Falar sério Porque falar sério Eles entendem É um povo tão sofrido Que se você puxar um hino No violãozão Em dois minutos Eles já tão chorando Jogado no chão Entregando tudo 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 Porque eles Caramba Mano Desculpa O que que eu vou fazer Com essa merreca Que eu tenho aqui Eu não pago Minhas contas Com isso aqui Então Se for pra Deus Me ajudar Com mais Tá aqui A minha prova de fé É essa Vou fazer isso O que que você acha Que Valdemiro Santiago Bispo Macedo Você fica falando O nome de todo mundo Eu vou me lascar Aqui no podcast Ah tá O que que você acha Que esses pastores De igrejas Tomou O que que você acha Que esses caras Vão pra Angola Meu irmão Os caras adoram Ir pra Angola Pra esses lugares Assim que Onde tem um povo Mais sofrido É onde eles gostam Porque o povo dá mesmo A única esperança Que o cara tem Aí sabe o que é louco Simone Eu fui no lugar Aí vi que o povo Caramba mano Travado E eu falei Não preciso falar Preciso falar alguma coisa Aí eu comecei a falar sério Eu falei ó Eu Através do meu talento Eu consegui fazer um canal E através E fui buscando E fui estudando E através da música Através da comédia Do humor E eu consegui entender A alegria da salvação O que que é a alegria da salvação Você não precisa viver triste Cabeça baixo Olhando pra uma fatura E se cobrando o tempo inteiro Porque é o seguinte O sistema gira em torno De uma parada muito louca Que é o seguinte Ou é A barganha do céu Ou a punição do inferno Então Isso acaba sendo O alicerce De 90% dos crentes É isso Eu preciso acertar Pra ir pro céu Ou eu preciso acertar Pra não ir pro inferno Ponto Jesus não foi suficiente Nada que aconteceu Foi suficiente O amor não importa Porque ele é justiça Só que eles não enxergam Que essa justiça é Tive fome Em ideia de comer Tive sede Em ideia de beber Justiça Que a justiça É totalmente social Porque Jesus Cansou de falar isso Se você Como que você fala Que você ama a Deus Que você não vê Se você não consegue amar O irmão que você vê Caramba Tudo envolve gente Não Mas é Estar bem espiritualmente É quantas horas De leitura bíblica E oração que eu faço Diária Tá ligado É igual um sanguinho Do Mortal Kombat Se eu orar bastante Eu tive amigo Que falou assim Mano Eu faltei três domingos Na igreja Quebrei o pé Perdi o emprego E não sei o que Porque vira um amuleto Tá ligado O ritual vira um amuleto O cara não consegue Ser igreja fora dela O cara não consegue Ser bênção fora dela Porque eu sem igreja Eu vou desandar Você vai desandar Porque você não presta É Porque você é mau caráter Você precisa tratar isso em você Se você trata as pessoas Como objeto Em qualquer lugar Em qualquer situação O problema interno Seu Não tem nada a ver Com Deus ou diabo Mano O diabo é você O diabo é você Você é um capeta Satanás Capiroto Cão Sete pele Mochila de criança Aquele que não tem sombra Aí Perra achado Se liga Eu falei assim Gente Um dia eu entendi A graça de Deus De verdade Entendi que Eu não preciso mais Ficar com esse negócio De Macumba gospel Tá ligado Vou levar um tecido Da esposa Que traga o seu amor De volta Não preciso levar Carteira de trabalho Eu não preciso levar Foto de alguém Não mano Eu posso ser Esse agente de milagre Na vida das pessoas Então você não precisa disso Você não precisa disso E a galera mano Amém Bateram palmas O pastor puto lá atrás Caramba da hora O pastor puto Aí quando eu saí A pastora chegou Era uma mulher A pastora puta Arrumou o microfone Puta Ela arrumou o microfone E fez assim Deus usa cada um De um jeito Deus usa pessoas Diferentes Cada uma De uma forma Como usou O Esse gordo O rapaz Do jeito dele Mas É isso Amém Continua amando Continua amando Mas vamos lá então Continuar hoje Nossa campanha De 21 dias Nossa Traga peça de roupa Traga Cartiano de trabalho Traga Eu fui afundando Assim Ela E como de costume Nesses 21 dias O pregador da noite Unge a igreja Então o pastorzão Vai ungir todo mundo Nossa Aí deram um negócio Na minha mão Aí Eu fazia assim Colocava só um pouquinho Aí vinha uma mulher Com o cabelão Assim Eu passava só um pouquinho Assim Que a mulher já vinha Meio receosa Eu Não vou sujar Seu cabelo não Eu também Passava um pouquinho Aí vinha uma véia E falou Unge direito Não Mentira Mentira Sério Sério Unge direito Tá bom Receba Na véia Besuntei a véia É Tá com miséria Aí no olho Aí tive que passar Olha em todo mundo Aí quando acabou Essa pastora Foi Me levou Numa pizzaria Assim Falou Meu Você é dos meus Você é loucão Meu Eu também sou Assim Eu sou Tipo Igual você Tá ligado Não sei o que Quando eu fui embora Aí já me chamaram Mano Essa mulher Entrou no grupo De pastores Aqui da região Te arregaçou Te arregaçou Porque falou Que você foi lá Você pegou Informações Privilegiadas E sentou O reio nela Eu não sabia De nada Mas aí é Deus É lógico Eu não sabia De nada Tá vendo Ela é tão incrédula Que ela nem acredita Que Deus podia Estar dando um toque Pra ela Olha que loucura E sabe que Um amigo meu Que me indicou Pra ir pra essa região Falou pra mim Porque eu falei Mano Eu não consigo aceitar Uma parada dessa O cara falou Mano Pega seu dinheiro Come na sua churrascaria Pega seu aviãozinho Vai pra casa Você não foi chamado Pra mudar a vida De ninguém Você foi chamado Pra contar suas piadinhas E ganhar um dinheiro Só isso É pra isso Que você tá aí Quando ele falou isso Eu me senti Uma prostituta De um jeito Porque eu falei Nunca foi pelo dinheiro Mano Nunca foi pelo dinheiro Tá ligado Não mano Eu não sou isso Eu não sou isso Não é que você quer Você quer mudar o mundo Tipo assim Mas qual o sentido Né cara Não Você perde todo o sentido Que isso Você quer abençoar as pessoas Agora Você acha que você é quem Você acha que você é Jesus Cara Ei Você é só um humano Tá querendo imitar Jesus Agora Só faltava Pô Pega seu dinheiro E é muito louco Isso porque Sempre foi a intenção Simone Sempre foi a intenção Mano Cara Que coisa Complicada Porque se o mundo Simplesmente Eu ouvi isso também Se o mundo Simplesmente fosse justo Vamos falar de justiça O pessoal adora falar Que Deus é amor Mas também é justiça Eu digo mais Deus é amor E também justiça Sabe o que não é justo Mano O que não é justo É uma pessoa Ficar 20 anos da vida dela Se dedicando Por mais que foi uma coisa Que ela aprendeu Dentro desse prédio Mano Ela ser honrada Por isso Mano Sabe onde eu vi Gente ser honrada No Pedra Viva Sabe quanto Que um técnico de som Ganhava 30 reais Não é pelo valor Não é pelo preço É pelo que a pessoa Representa Mano Você tá aqui Isso aqui é uma responsabilidade A partir da hora Que eu tô te dando 1 real 10 reais Ou 100 reais Mano Eu quero que você entenda Que esse seu trampo Tem um valor Mano Vamos fazer a parada Vamos fazer Vamos ser justo Mano Não Mas é O resumo Da vida É isso O capitalismo Mano Que a gente vive Dentro e fora Da igreja Infelizmente Muito dentro da igreja Muito mais Do que Deveria ter É isso Quantas pessoas Eu posso enganar Num período Curtíssimo de tempo Pra eu me dar bem Porque se Se a minha família Não tiver bem Se eu não tiver bem Eu não posso ajudar ninguém Caramba Mano Caramba Vé Ó Eu não Eu não consigo nem Porque assim Muita gente chega pra mim E fala Jajel Mas é que você Não quer ter contato Por que você fica falando Então Se você não quer Estar junto Não fala Querido Mas a questão é Eu fui formado Nisso Entendeu Eu fui criado Desde pequeno Meu avô pastor Vi meu avô Plantando igreja Aquela época Que o pastor Ia lá Construir o templinho Com a mão Chamava os membros Pra tirar a terra Aquela coisa toda Não era Não era esse business Apesar que já era Mas não era Na nossa cabeça Ali A gente Meu avô Trabalhava Normal Porque tem gente Eu acho que a preocupação Da galera é essa É você fala Mas nem todo mundo é assim Mano Quem não é assim Eu não preciso falar Mas quem é assim A gente tem que falar Exatamente Se uma pessoa Te ouvindo hoje Falar assim Caramba mano Eu preciso me dar mais valor Eu preciso me respeitar mais Se alguém ouvir sua história Hoje falar Caramba É verdade mano Eu canto E eu quero trabalhar com isso Eu vou trabalhar com isso Cara eu cantava Eu cantei em Sei lá Na minha vida Numas 10 marchas Pra Jesus Por aí Desde 2000 A primeira marcha que eu cantei Foi em 2001 Primeira vez que eu pisei ali Que eu subi naquele palco Que eu li aqui Um milhão de pessoas na frente Era um negócio absurdo Um negócio a perder de vista Aquele montão de gente ali E a gente ia com O dia de ir pra marcha Era um dia Nossa Porque a gente acordava Tinha até uma energia diferente No ar Eu achava né Uma coisa Hoje A igreja está se movimentando Pra não sei quem Era lindo Glória a Deus Aleluia No backstage Já não era Essa coisinha tão linda Porque Um querendo derrubar O outro Um querendo passar na frente Do outro Querendo Não mas meu horário Mais 15 minutos Mas não vai ter luz Mas vai ter luz Né Aquela coisa Mas enfim A vaidade do artista A gente perdoa Porque somos na mesma classe Então a gente perdoa o artista Cara Depois da minha Sexta marcha talvez Que eu descobri Que a prefeitura Dava verba pra eles Muita verba Oh bobinho Cara A gente se distorce Deixa eu te falar Que a gente se distorce Simone Simone Você não sabe Que ia ser Sonso Aqui Aí Eu descobri Nenhum desses eventos Eu recebi Eu não recebi Tem gente que acha Que eu sou rico hoje Porque falou Como você tava no canto Não sei o que lá No marcha Não sei o que lá Na passeata Não sei o que lá Ué Alguém tá andando Com o seu dinheiro Por aí Alguém tá com o jatinho Alguém Alguém tá com o jatinho A Mercedes não é sua Eu fui no evento Aí o evento A Simone tá se soltandinho Aqui ó A Mercedes não é sua Que absurdo Hein Vocês não recebiam Meninos Que que é isso Um dezess Civil É Eu sei Porque Da época que eu cantava No Raiz Coral Igual quando eu saí de lá Eu acho que eu tinha Umas dez fendas Na garganta E assim Nunca recebi E desgastou Desgastou Desculpa te chamar de mano É que eu chamo assim Chama de mina Então É isso mina E aí A gente vai Eu falo assim Meu Deus do céu A gente foi lá Um pouco desceu na igreja Aconteceu aquele rebuli E tal Muitas pessoas Mas a gente não recebia E às vezes eu tinha que pedir carona Para o motorista Igual Do ônibus Porque eu não tinha passagem Para ir cantar Nossa É que um pastor me largou Em London Já que tá metendo pão na igreja Faz Em London Não mano Te largou como assim Acabou Acabou O culto Vamos comer lá em casa Aí Mano A vanzona O cara tinha uma van da Mercedes Era uma van Que tinha até wi-fi Tinha Dava carregar o celular Para todo mundo ali Aqui em Londres Eu mando Agenda É comigo Você vai ver Que você vai explodir Uma baita casona Comemos Come Come bem Come na regaça Vocês vão estourar Vocês vão estourar aqui Aí acabou Acabamos de comer Aí fica os meninos Na banda Todo mundo Parecendo os ratos Acuados O signo de pinha agora O que a gente faz Acabamos de comer E a gente espera um comando O cara acabou Ele falou Vou dormir Vou acordar cedo Tchau, tchau Valeu Dentro da casa E aí Aí ele E aí Eu falei E eu A gente vai dormir aqui Como que vai ser Vocês estão aonde Estamos Só Ah não Vocês estão Dormindo aonde Não, estamos Não sei aonde ali Ah, passa o ônibus Poxa, o ônibus aqui Você está em Londres Você está em Londres Transporte primeiro mundo Ônibus vermelho O chique O oyster Dois andares O oyster Que é o cartãozinho Olha que da hora Mano E a gente saiu Com o instrumento Com tudo, mano E fomos atrás De busão, mano E aí teve uma hora Que não tinha mais busão E a gente estava No meio de Londres 11 graus, velho Gelado pra caramba Que pastor Filha da Mano E aí a gente teve Que ligar pra um amigo Que foi lá de casinho Enfiou os instrumentos Tudo lá dentro E levou a gente Só que o cara Ia acordar 3 horas depois Porque era orelha seca O cara ia pintar a porta Mano No outro dia Mas o pastor Ia acordar cedo Pra orar Aí assim Mano Mas assim E vocês estavam Num hotel lá Não Eu estava hospedado Na casa dos irmãos Não tem glamour Jade Ei Você é louco Quando eu falo Fui pra Londres Só é chique A saída aqui Eu fui pra Londres Eu fui sempre Lascado pra Londres Eu ia pra servir Eu ia em igreja Com 8 pessoas Aí lá eu juntava 20 libras aqui 10 libras aqui Não sei o que Juntava Pra pagar a minha passagem É mesmo Ei 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 cara É a arte Mano Ei É a arte A gente faz porque a gente ama A gente também faz isso Lógico Lógico Não tanto quanto eu Mas hoje a gente não faz mais não Não Lógico que não A carinha que ela fez agora Eu sei quanto custa esses dentes Cada um deles Eu sei quanto custa São meus Comprou são seus Claro Não Não tem não É teu É seu Simone Comprou é teu Que isso Você tem a nota É seu Ninguém tem o direito E ainda aquele que fala alguma coisa de você Não Que isso Não tem lente aqui não Não tem não Não tem lente nos meus dentes Olha o barulho que fez Igual da placa do Ó Isso aqui ó Isso aqui é platina Ó Ó o Ribaró Mano Você é louco Cara Ah Eu fui boicotado em Lisboa Que a pastora da bola de neve De uma igreja lá Falou É Eu Pousei em Lisboa Meu Deus Eu pousei em Lisboa Era o meu primeiro sábado Era tipo assim Era o dia mais precioso Tipo assim Sábado Aí me ligaram mano Não precisa vir Não precisa vir Eu falei Eu já tô aqui Eu tô aqui Portugal 4 mil reais Eu já tô aqui Eu já tô aqui Mano e aí A pastora não quer Eu falei Não pelo amor de Deus Ela não quer Tem que querer Tem que querer Tem que querer Eu vou Tem que querer Tem que querer Tem que querer Meu Deus Tem que querer Ai Deus do céu E aí Aí eu falei Deixa eu Deixa eu ir Não Não vai Não vai Não vai Falei Mas por que Ela viu um vídeo seu Meu Meu Ah seu Porra Ela viu um vídeo seu Que você tava Ela falou pra mim O cara falou pra mim Ela viu um vídeo seu E não gostou E falou que você Não é uma boa influência Pro jovem Meu Deus Eu tenho 500 vídeos Qual vídeo que ela viu Não é um vídeo Eu deleto Eu deleto Eu falei Meu Por causa de um vídeo Cara Eu tô fora do meu país Por causa de um vídeo Infelizmente Eu falei Mas que vídeo que é Eu deleto Eu excluo essa Não é que você fez um vídeo Falando que Falando que você já falou palavrão E ela acha que isso é uma má influência Eu falei Ela me cancelou por causa disso Eu falei no vídeo Que eu já falei Eu não falei palavrão no vídeo Eu falei no vídeo Que eu já falei Na vida Ainda falei no passado Na vida Uma cuncum Uma porra Essa coisinha simples Uma vez Agora a passada Quer me fuder Porra Tô aqui em Portugal Cacete Vai cortar Puta que pariu Meu Quer me fuder Porra Não fala palavrão não Caralho E aí Falei Por causa de um palavrão Que eu falei Que falei Não é nem que eu falei Porque ó Você não vai Porque você falou palavrão não Você não vai Porque você falou Que falou Eu falei que falei Mas não falo mais Falei que falei Que falei Um dia É Ela não vai me aceitar Ela falou Não vai Então manda tomar no cu Então manda tomar no cu Então Meu Deus Misericórdia Meu Eu fui embora Triste Uma hora Você ouve um restituto E você entende Você que tá aí Você que tá aí Sofre pra caramba Você que tá aí Que precisa de ajuda Às vezes você não tem esperança Pra nada Todo fudido Mano Você viu o pastor Que falou isso? Não Eu não vi Nossa O cara falou Ele tava muito envolvido Né cara Você não sabe Você não quer ouvir o profeta Tá aí derrotado Não tem nada Todo fudido Mas hoje Chega Ninguém vai mais botar no teu rabo Não me engano Acabou isso Já pensou Um pastor nesse Mas tem um pastor loucão Lá no Rio de Janeiro Já viu ele? Tem um pastor Já viu esse pastor Que fala um monte de palavrão Não É de verdade Pastor Arnaldo Não Ele é de verdade Ele é de verdade Ele é pastor mesmo De uma igreja Ele prega falando palavrão Depois vocês procuram No Youtube Que tem Quer dizer Não dá moral pra esse babaca O que foi esse barulho? Café? Vai explodir ali Acabou o nosso tempo Acabou Até amanhã Valeu gente Muito obrigado a todos vocês Mano Eu queria muito que as pessoas entendessem Que nós não estamos falando Tá com sono primão? De pessoas Nós não estamos falando de pessoas Nós não estamos falando do evangelho E nem contra a igreja de Cristo E nem contra a igreja de Cristo Nós estamos falando contra um sistema Um sistema Que usou a gente demais Um sistema que não honra Que não sabe o que é ser benção Na vida das pessoas É só isso Tem um monte de gente aqui Que até hoje Não consegue enxergar Esse monte de exploração Que ainda existe Quando se trata de justiça Eu tava fazendo um monte de coisa Pela vida de uma pessoa E a pessoa falou assim Por que você tá fazendo isso Por mim? Eu não sou seu parente Eu não sou nada seu Por que você tá me ajudando desse jeito? Eu falei Porque isso é justiça Sabe o que não é justo? É você não poder Hoje viver de uma forma tranquila Porque em algum momento Alguém te explorou Em algum momento Alguém ganhou dinheiro no seu lugar Alguém fez alguma coisa no seu lugar Em algum momento Alguém não olhou pra sua necessidade Então se é pra gente buscar o reino e a justiça É isso que a gente vai fazer Eu não sei o porquê que você não tem hoje Mas se eu puder fazer Por mais que não for um BO meu Eu vou tentar resolver Isso é o cristianismo Seria que cristianismo é uma palavra zoada Mas isso é o evangelho Caramba Imitador de Cristo Sabe quanto eu ganhei pra gravar o DVD do Gio Piche? Não Da Gospel Records Não 100 reais Minuto de silêncio Sabe quantas cópias vendeu aquele DVD? 700 mil cópias Aquele negocinho que tinha lá 700 mil cópias de DVD naquela época Que varia mais do que barras de ouro Porque o DVD era caro Então é isso, cara Então quando as pessoas falam assim Mó revoltado, mano Isso aí tá ferido Isso aí o coração é ferido Não, não é Esses dias eu fui convidada pra gravar um programa Que eles vão fazer Não sei se é um programa gospel Sei que são cantores gospel É um reality E aí me chamaram pra fazer o piloto desse programa Me indicaram pra fazer o piloto Precisavam de uma cantora lá Fazer o teste, né? De palco Mas é um reality só de cantores gospel? Isso Dentro de uma casa? Não Programa de televisão Você teve que ficar de biquíni? Não, não fiquei de biquíni Eu não fui, na verdade Aí me chamaram pra gravar Não, mas é de cantores E aí me chamaram pra cantar uma música lá Mas assim, era só pro programa piloto Pra essa gravação Aí eu falei assim Nossa, tudo bem Muito obrigada, né? Pelo convite e tal Ok, me passou o dia, horário Aí eu falei assim Tá E... Ok, tudo ok Quanto ao dia, horário E quero saber com relação ao cachê Aí a pessoa falou assim Então A gente vai estar disponibilizando o... Você vai ter maquiagem E vai ter... A gente vai mandar o Uber pra você E aí eu falei assim Ah, mas não tem cachê? Ela falou assim Ah, então não Pro piloto não Aí eu... Eu fiquei assim Eu fiquei tão indignada Pro piloto do Uber? Fiquei tão indignada, gente Sai da sua casa É, não fui Mas eu falei assim Infelizmente Eu não trabalho dessa forma Eu não trabalho sem cachê É, não trabalho sem receber É inviável pra mim Nossa, que mercenária Eu não sabia Eu ainda fui educada Eu falei assim Mas sabe assim Eu fiquei assim Meu, não é possível Que a gente tem que ouvir isso Ainda Ainda Hoje E... Vou te mandar A pessoa que tem coragem De ligar pra um profissional Porque assim Se ela pediu indicação É porque ela não queria qualquer pessoa Senão ela chamava ali A irmã A tia Só Vem aqui cantar Porque a gente precisa de alguém pra cantar Tipo karaokê Sim Fingir que tá cantando uma coisa Não, chamou uma profissional Pra falar que não tem cachê Ou seja Então assim O que eu fiz todos esses anos Da minha vida Chamou o pedreiro Pra fazer um orçamento Na sua casa Pra fazer pintar a sua parede Gente O pessoal tá lá trabalhando de graça Aí você chega assim e fala Não, querido Você fica tranquilo Que vai ter lanche Tá tranquilo Eu só preciso que você troque o telhado É coisa pouca Vai trocar o telhado lá Tira o piso Tá bom, querido E é o seguinte Vai ter um lanche Vai ter um lanche gostoso Tá bom E é assim Vai te abrir muita agenda Tá Quando o pessoal Vira o que você fez Na minha casa Meu Essa cor de tinta Que fala Eu tô estendendo Sabe o que é pior Sabe o que é pior, Simone Você fala um não Por mais gentil que você for Além deles Além de Eles não Olharem pro seu lado Eles ainda vão te queimar Vão me queimar Nossa, quem que ela pensa que ela é Pra rejeitar essa oportunidade? Estamos falando de injustiça, mano Não tem injustiça Pior do que essa Ah, então você Ah, você só quer trabalhar ganhando Só quer trabalhar se for por dinheiro Ah, então tá bom Então não precisa mais não Aí vai lá e liga pra outras pessoas Nossa, não sabe Quem veio pedir Toalhas Brancas Champanhe Ela acha que é a Weasley Newsom Sabe a Weasley Newsom Que canta Indã Weasley Newsom Não, porque é uma coisa que é a Weasley Newsom, né Tá achando que é a Weasley Newsom Porque é o seguinte É vitrine Você perdeu uma vitrine Sabe quem veio aqui? Shirikavarai Veio A Oro Tito Veio tudo E assim Tudo eles Porque assim Eu sou muito bem relacionado Eu sou muito bem relacionado aqui Na região Sou muito bem relacionado aqui Então você vai fazer o seguinte Você faz comigo Todos os outros vão te chamar Porque eu sou Presidente do Conselho de Pastores de Segredos Da região Itapavema Itapavema em região Eu que mando Itapavema em região Itapavema Então é o seguinte A gente vai te dar a van Itapavema em região A gente vai te dar a van Vai ter alimento Você vai vir sozinha? Então Vai ter o lugar pro seu esposo Você vai ficar na casa da minha irmã Uma vez, cara Eu vou contar essa daqui Eu fui com o Didier Piste pro Rio de Janeiro Pra Zona Norte do Rio de Janeiro Chegamos lá O pastor veio receber a gente E aí, pessoal Fizeram boa viagem? Sempre fala isso Fizeram boa viagem? Ô, fizemos sim, cara Graças a Deus Beleza Beleza Ó Vamos que vamos, hein Vamos arrebentar, hein Arrebentar Gosto daquela música O inimigo Meu filho canta inteira A letra inteira É grande aquela letra, né Beleza Então vamos lá Ó É os papos mesmo É Então é o seguinte, ó Ó, ó Ei Ó, vamos fazer Ei Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, Márcio Já pode montar o equipamento Do pessoal lá? O pessoal tá xingando, né Ah Tô mandando encontros de pérolas De pérolas Ô, ô, ô Já pode montar o equipamento Dos meninos lá, não? Pode, não? Não, ainda não tá pronto lá, não Ô, 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 ô Piche Então, vocês ficam aqui E Não, ô, ô Não A gente fica aqui? Como assim? A gente fica aqui Não, vocês esperam aqui, né Pra poder O menino lá Vai chegar com a chave lá Porque ele tá Ele tá trabalhando agora, né Mas ele vai chegar com a chave lá Seis horas Aí vocês podem montar o equipamento Mas pastor, são onze da manhã Não, é Eu sei, então O que vocês querem fazer, então? O que vocês querem fazer? Eu ficando bravo Ficando bravo Bravão O que vocês querem fazer? O que vocês querem fazer? Ó, a gente quer almoçar Tomar um banho Se trocar Ah Beleza Então Vamos ali Vamos ali no meu restaurante Tem um restaurante Tem um restaurante Cara, a gente chegou, velho Tinha uns rechôs Diante de Deus Eu tô contando isso pra você, cara Tinha uns rechôs Raspados assim Em meio Em meio antigo Sabe? Que fica aquela crosta Assim Meio antigo, cara E aí a gente foi Eu falei, meu Deus Vamos comer esse negócio Vamos, né, mano A obra do senhor Vamos lá Comemos aqui No restaurante do pastor Aí a gente foi Lembra que tinha aquele sorvete Sem parar? Era sem parar Aí a gente pegou Algum zoião Acho que foi o Juninho Pegou o sorvete Quando ele abriu Tinha uma boloura Assim, meio verde em cima Ai, gostoso Ele abriu assim Mano, bolou Mano, ok Fala, mano Tá bom, deixa quieto Vai Deixa quieto isso aí Aí, velho Toma um pastor Leva a gente pra tomar um banho Não Banho? Tá tranquilo Ó, vem aqui Tem um lugar ali Mano, tinha um cano Diante de Deus Tinha um cano Que saia da parede E ali Brotava água Era uma bica E não era uma água Assim, tipo Que caía Era uma água Que caía na sua cabeça E te feria Tá ligado? Sabe aquela água Sabe? Jogando Forte Cara Davamos nós Tomando banho frio ali A gente falou Mano, beleza Pastor, tem toalha? Não, não tem toalha, né Não tem toalha Pra oito nego Como que vai ter toalha Pra oito nego No restaurante Pra oito nego Mano, a gente ficou molhado Ai, mano E descemos Descemos as escadas Que era aqueles restaurantes Que sobem uma escadinha Descemos as escadas Falei Pô, velho Beleza Sacualhadas Igual cachorro É Aí falamos Pastor, beleza Então, leva a gente pro hotel Então O que é o hotel? Mano Daqui a pouco, cara Eu fiquei bravo Cheguei e falei assim Olha, acabou a palhaçada Você se vira Porque a gente não é palhaço Porque você trouxe a gente aqui E falei E o peixe malandrex Falei Deixa eu brigar Porque o meu nome Vai ficar ilibado E ele Qualquer coisa Foi o menino da banda Foi o menino da banda Que brigou Aí eu briguei O cara falou Não, tá tranquilo Que eu vou arranjar A casa da minha irmã Aí na casa da minha irmã Tinha dois cômodos, cara Dois cômodos mesmo Tinha uma sala Um quarto E o resto Tinha uma sala e o resto Uma sala Um quarto E a cozinhazinha da irmã Isso já era Quatro Quatro da tarde Não sei o que Eu falei Não, vamos tomar um banho direito Pelo amor de Deus Aí a irmã Bom, não aguentou O chuveiro da irmã Baixou, desjuntou Não tinha comida Pra gente jantar Só derrota Aí o pastor Falou assim Não, fica tranquilo Que eu vou arrumar Uma alimentação Pro pessoal aqui Cara, o cara foi Daqui a pouco Ele chega com Uma sacola de mercado Cheia de espetinho De espetinho E os espetos Furou a sacola E o pastor Vem trazendo aquilo Cara Beleza, bicho Tá bom, mano Tá bom, mano Dá um bagulho aí Comendo a carne dura Pra caramba Uma derrota Aí beleza, mano Chegamos na hora do show Fica tranquilo Que Tá chegando os meninos Colei panfleto Na cidade inteira Tá Tá tudo colado Panfleto Tem lambi-lambi Tá tudo certo Show Vai ser um show maravilhoso Aí ele falou assim Tá, pastor Então Então vamos acertar Cachê Não Cachê Minha filha Tá cuidando disso aí Minha filha Não tá aqui ainda Tá cuidando disso aí Tá cuidando disso aí Tá tranquilo Que ela tá cuidando disso aí Ô, 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 piche Ô, piche Sou seu fã, pô Sou seu fã Conheço o apóstolo Estevam Conheço o pessoal Tudo lá de São Paulo Fica tranquilo, tá Minha filha Tá chegando aí Nossa Jesus Aí lá vamos nós, cara Encantamos Fizemos um show Fica esperto Seu tempo está acabando Ah, amor Que pode vencer O público gostou E ele vendia Sabe aquelas rifas Que tiram os tiques Assim, ó Era o ingressinho deles Tinha o tique Aí ficavam 21 21 Sabe, cada um ficava com o seu Então Aí E ali Para Aí o piche Chega e fala assim Então Terminamos o show Descemos do palco Cadê o pastor Ele sumiu Uma hora da manhã Cadê a filha do pastor Que filha Acho que ele não tinha filha Que filha Que filha Jadiel Jadiel Eu fui tocar no igreja Por 50 reais Que era só para gasolina Ele não passou Você acredita O cara não pagou Que ele falou Não, tesoureiro 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 Eu fiquei puto E falei Eu vou atrás desse cara Eu não aceito isso Olha, Deus Me perdoa, pai Mas eu quero Mas eu quero Eu quero 50 conto Aí chego na igreja Estou tendo velório Estou sorrindo Ele morreu Nossa Gente Aí eu perdoei 2,50 conto Para lá Saí bem rápido O pessoal Não desconfiar Que fui eu Que matei Mano Deixa eu terminar Aí o pastor Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ou o cara É um maravilhoso Estelionatário Tipo Com 50 Aqui Ele morreu Ele morreu Ele morreu Aí bicho Aí o pastor sumiu O pastor foi embora Aí a gente falou Mano Ó picho Na boa Na boa Chama o cara Fala a menina Que tava ali Não pegando os ingressos Deve ter um dinheiro ali ainda Aí chegamos A chamar a irmãzinha A irmãzinha Da igreja Que tava fazendo O papel De receber De bilheteira Ô bilheteira Cadê o dinheiro Dos bilhetes Tudo Dos ingressos Aí a menina Falou O pastor Quem levou O pastor levou Aí a gente Mano O pastor Pula da puta Aí Aí beleza Mano Aí falou Mano Ó picho Mano Vamos embora Mano Vamos pra van Vamos embora Imagina a gente Seis horas de van Uma vanzinha Que cabia Seis pessoas A gente Tudo com as pernas Mano Ali Cheio de mala Cheio dos bagulho Tudo dentro da van Mano Vamos embora Mano Vamos embora Aí Falou Aí chegou Ô montereza Vamos 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 Pegar o rumo Da roça Que rumo Da roça Se não me pagar Não vou embora Não Tá me tirando Um homem pagou Não vou embora Não tem nem dinheiro Do diesel Mas senhor Pelo amor de Deus Não Porque eu falei lá Com o pastor Por que eu não trabalho Com esses caras de crente aí Toda vez Dessa merda Toda vez Dessa porra aqui Eu já sabia Olhei pra cara de vocês Primeiro Bem carados Vocês não são Olhei pra Primeiro que vocês Nem parecem da igreja Vocês não parecem da igreja Entendeu Já falei Mas vou levar Aí Chega aqui Sempre esses papos Com o pastor sumiu Meu parceiro Não vou levar não Jardim Eu tenho um amigo Chamado Alex Inácio Ele tinha uma dupla Com o irmão dele Que eu tava acertando Alex Inácio Ele falou Era Alex Inácio? Não O sobrenome dele É Inácio Ele falou Que foi numa igreja Bem simplesinha E que no meio do culto Começaram a Começaram a ser V-dog No meio do culto Por que? Por que? Por que a igreja É assim? Ele falou Que ele não ia comer ali Tô ligado Aí ele falou Que acabou o evento E tal Aí ele falou Que ele ficou Com o irmão dele Lá fora Com o violão Esperando né Porque o combinado É que alguém Ia levar eles né Aí ele falou Que tinha um cara Encostado Com o Martinho Na boca Encontado no canto Assim O que vocês estão esperando Ele? Não nós estamos esperando O rapaz vai levar nós Ele Sou eu Aí tá Tá bom onde é o cara A gente põe as coisas Ele Não nós vai de pé Não nós vai de pé Não vai de pé O cara foi andando Da igreja O hotel Entrou Pra levar os caras Ai meu Deus do céu Meu Deus Mano Parece mentira Esse bagulho Véi Parece mentira Esse bagulho Você é louco Eu já tive cara Que o organizador Do evento Me pediu dinheiro emprestado Além de não pagar Ele ainda me levou dinheiro Ai meu Deus Deixa eu contar a última É rápido É rápido É rápido É rápido Não tem 50 reais Aí Rapidinho Eu já te devolvo Tudo junto Nunca mais Eu te devolvo Tudo junto Ai meu Deus Eu vou morrer Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai eu ia ir pra não chorar Então você quer que eu ouvi uma desgraça Uma vez eu fui cantar numa igreja Eu tinha uma banda chamada Equipe Louvoro e Adoração Nossa que nome legal Chegou a banda Chegou a banda Chegou a banda E ai eu da esperança Que ia ter uma oferta de amor Nunca tinha Eu falei Não mas hoje Vai ter Não sei o que Ai cheguei lá E eram dois vocalistas Eu e um amigo meu Que chamava Abimael Ai Era uma igreja tradicional Então você cantava em cima No palco No palco ali No púlpito No altar No altar E ali E ai ficava a banda Ficava lá de baixo Assim né Ok Ai eu cheguei lá Pra passagem de som né Que eu sou profissional Ai cheguei lá Eu falei Cadê os microfones Não Só tem um O cara bem grosso O cara grossão Era o sonoplasta O cara que mexia na mesa Um cavalo Um cavalo Só tem um Aí velho Eu Abimael Abimael gordinho Assim Aí nós vamos nós cantar Ele pega o microfone De dois Assim Dividir Nossa E o microfone Ele saia De dentro Do púlpito O cabo Então ficava Um mini cabinho Assim E a gente Que humilhação Saudamos a igreja Capaz Vamos cantar aqui Louvô Nós somos equipe Louvô Adoração Eterninho Tudo Aí mano Aí mano Pedeceu Nós somos Poderoso É Sua Cabeça encurvada No púlpito E o pastor Assim A mão Assim Mano Tudo errado Aí cantamos Fizemos um arranjo Aí o pastor levantou Eu lembro O pastor Orelhudo assim Ele levantou assim Eu tava sentado Bem na primeira fila Que eu era da banda Aí o pastor Queria dizer pra esse jovem aqui Esse moreno Esse moreno Queria dizer pra esse moreno aqui Seu louvou Não passou o teto Eu falei Meu Deus E a mensagem Porque essas músicas de rock Essas músicas Essas músicas animadas Gostam de fazer a música Ó Passar colegiado Né Mas olha É negócio pra mexer Que é carne Né Bom Arregaçou Vixe Aí eu falei Oferta que a gente não vai ganhar Né Aí eu botei a mão no bolso Obviamente Não tinha nenhum real Só tinha o passe Só tinha um passe Eu tinha um passe E fui com esse passe Pro evento Que tinha um ônibus Que passava na avenida Da igreja E eu fui O ônibus Mano O maior volume Duas horas de busão Enfim Aí eu falei Tô sem dinheiro Aí os meninos da banda Malandrex Cada um pegou O seu O seu O seu rumo Eu era da zona norte Os caras da zona sul Não sei o que lá Cada um Eu fui vendo E eu conversando aqui Com o pessoal Depois do evento Fazendo social Fazendo divulgação Dizendo assim Quem sabe Tem um outro líder Aqui que me chama E os caras Mano Os caras foram embora E eu sem dinheiro Pra ir embora Aí eu falei Ah mano Quer saber Eu vou sair fora E vou pedir carona No busão Só que homem Não pede carona No busão Homem passa por baixo E eu de terno Eu tinha um terno cinza O único De gravata Eu falei Essas horas O ônibus Vem vazio Se eu pedir Pra passar por baixo De terno Tá tudo certo Aí mano Eu falei Só que eu sou malandro Porque eu como cantor Eu não posso passar por baixo E ficar no ponto de ônibus Com o pessoal da igreja Eu vou Três Ponto pra frente Vou três pontos pra frente E pego o busão lá Pra ninguém ver você Passar por baixo É Aí velho Tô no ponto ali Daqui a pouco vem o ônibus Jardim Primavera Aí eu Nem se não Cheguei Motorista O cobrador Posso passar por baixo Ó o cobrador Toda vez Toda vez Toda vez Essa merda Porra Poxa Eu te conheço já Cara Porra Tu passa por baixo Toda vez Você conhece Primavera Né primo Toda vez Quer passar por baixo Ô Ô Edmilson Aqui quem tá aqui Querendo passar por baixo De novo Aí passa aí Vai Vai dar aquela olhadinha De lado Passa aí Vai E ficou te olhando Assim ó Pra você passar Se arrastando Aos pés dele Que humilhação E eu com terninho Assim mano Passando por baixo Assim quando eu levanto A juventude Toda na porra do ônibus Manoel cantou Que tava ali Cantando no culto O que o louvou Não passou do tempo É O pastor tinha razão Viu Tá em pecado mesmo Nem dinheiro Pro ônibus tem Eu falei Não Mas é porque Não teve oferta Gente Me perdoa Mano Que vergonha Histórias da música Você gosta né Simone É porque não viveu né Não viveu isso né Viveu só o luxo É só o luxo Só viveu Os holofotes O gospel Eu Conta histórias aí Simone Já mais Tá na hora de ir embora né Sim primão Tá cansado Eu fico preocupado com ele Porque ele é um menino Manda mais Manda mais Manda mais Gosto de ver vocês contando Como vocês se lascaram A vida toda Toda É Justiça Deus é amor Mas é justiça Alguma coisa de errado tem Ele também é justiça Alguma coisa de errado tem Alguma coisa Com certeza Ah o nome do cara lá Do Redenção É o Eli Eli Mandaram aqui Sim sim O Valarine né É mandou O Ricardo Valarine Mandou aqui pra mim Defendeu o Sasser também Falou que a intenção Foi boa da música Não a gente não tá questionando A intenção da música A gente tá questionando A comercialização É E o jeito que Da linguagem É Que manipularam Manipula a cabeça das pessoas A comercialização da linguagem Mano tá bombando Tá bem legal hein cara Eu quero mandar um salve pro pessoal Antes da gente Faz um fundinho aí Que você tá liberado Limão já era Você vai Eu vou mandar um salve agora Vou mandar um salve pra vocês aí Gostaram? Gente eu quero pedir por favor Se você não é um picareta Se você não é um picareta Como a gente contou nessas histórias aqui Você pode ajudar Se você não quiser mandar um pix pra mim Um superchat pra mim Você pode fazer o que? Seguir a Simone Brown Seguir o Jadiel Ouvir nas plataformas as músicas dele Deles Entra lá na música A chuva Quando chove Quando chove a chuva Deixa um comentário Vim do Pax Do PodPax Pra ela botar Afectir a gente aqui Ajuda a gente Tá bom? É... Próximos lançamentos O que temos? É... Vou lançar... No Mickey Por favor Eu vou lançar... Ah, só vingança agora Já tá no sofá Vou lançar uma música Que se chama Firewall Mental Firewall Firewall Mental E vou fazer uma... E vou fazer uma live Uma live tipo aquelas de casa Como é o nome daquela? Sabe Time Desk? Time Desk Tiny Tiny Desk A gente vai fazer um Tiny Desk Bem naquele formato O Diogo Vou chamar o Diogo O Primão Que são os parceiros mesmo Que eu tenho o maior respeito E eu tenho a impressão Salvo eu erro Mas eu acho que o Diogo Vai ser um dos grandes tecladistas No... Assim... Vai ser consagrado No nível de Herbert Medeiros De... É... De Freitas Esses caras assim Agenor de Lorenzi Sabe? É... Ele é um cara demais Muito Tiny Você viu o tanto que toca? Incrível Maravilhoso Um cara que sabe tudo E... É muito novo pra saber tudo que sabe Tá ligado? E aí a gente vai fazer esse Tiny Desk aí Com Dani Aguiar Que é... Ex-Calcinha Preta Me leva Ex-Calcinha Preta A Simone Vou levar a Simone A Simone vai participar também A gente vai gravar numa casa No apartamento Sem cachê, viu? Sem cachê Sem cachê E a gente vai fazer essa parada aí, cara E... O que mais? E aí eu vou lançar um disco agora Um EP Até novembro Mais ou menos Eu lanço um EP Um mini álbum, na verdade Que vai ter umas oito faixas Assim Não vai ser nem um EP Mas é um mini álbum Umas oito faixas E o ano que vem Eu lanço Mais um disco Até que Jesus volte Vou ficar lançando Por que você fica lançando um disco? É, porque é meu ofício Eu fico fazendo isso, né, querido? E a Simone Se Deus quiser A gente vai estar junto Também A gente vai fazer Vamos montar nosso show Deus quiser E vamos tocar nossas coisas E vamos fazer É isso E você? Você acabou de lançar um clipe faz dois dias Então eu tô exigindo demais também Mas tem alguma outra coisa? Acabei de lançar uma Eu tenho mais quatro prontas Ah, tá Quatro músicas prontas Essas são autorais As próximas E aí eu pretendo lançar A próxima chama Vem Cá Mas ainda não gravei o clipe Eu quero gravar Lançar junto os dois Então tô esperando isso É, bom Precisamos de apoiadores Precisamos, né De, até porque a gente tá parado É, então Vamos ver Como que vocês se viraram Nessa pandemia aí? Eu dei sorte Dei sorte Dei sorte Uma Consegui que eu queria deixar aqui Pros músicos que tão vendo a gente É que O músico Ele precisa ser Polivalente Sabe Eu acho que você tem que Na sua área Você tem que explorar Tudo que a sua área Pode te proporcionar Então se você gosta De dar aula Se você sabe dar aula Dê aula Se você Sabe Se envolva com a publicidade Faça jingle Faça workshop Tudo que você puder Extrair Daquilo que você faz Num momento vai te servir Porque isso me serviu Nesse momento de pandemia Porque aí comecei A fazer publicidade Agora Agora nessa retomada Que deu uma apertada Que chegou uma hora Que eu olhei assim Mano Zero reais Zero reais E aí eu falei Mano Eu preciso pagar Até o Dani Me arrumou uma grana Esses tempos atrás Eu tô te levando Eu vou te pagar E Eu quero esse corte Tá? É Vou te pagar Vou te pagar Aí eu falei Meu do pastor Tranquilo Paga junto E aí Presta mais um Só um Eu já devolvo tudo junto Pode ser Porque a gente Porque o que aconteceu Agora Se desorganizou De novo Porque como tá retomando As pessoas deixaram De fazer aquelas outras coisas Mas ao mesmo tempo Não tá tão retomado assim Então você ficou Ficou uma coisa meio assim Então Eu tenho Vários cachês Pra receber Pra 30 dias Pra 40 dias Sabe Tipo Que rolou de coisa De prefeitura Agora E graças a Deus Tá indo Então tá se reorganizando De novo Então eu acho que O músico Ele precisa ser Ele precisa ter várias frentes Ele precisa trabalhar Em várias coisas Sabe Tem que fazer No Brasil Não tem jeito Se você viver só de show Você tá lascado Igual você Mano Você se virou Mesmo se você falar Não Você só estanda Sabe Você ia se lascar Cara Você virou Do entretenimento De várias formas Nossa mano Eu nunca tinha visto Aquele bagulho Do YouTube De perto Ah Da hora Quantos mil Aquilo ali Aquilo ali é 100 mil Meu Deus Então E aí é isso Estou perdendo seguidor Vamos vir buscar de volta O Anderson Brenner Mandou 10 real Obrigado Viu Anderson Muito obrigado Obrigado Anderson Anderson É Anderson Ah Anderson Obrigado Anderson Ou será que ele escreveu O nome errado O próprio nome Pode ser Anderson Desejo tudo de bom Pra vocês Pra você também mano Tudo de bom Muito sucesso Muito trampo Na verdade assim Eu acho que O que a gente quer O que a gente quer buscar O que a gente quer buscar Hoje é Trampar de uma forma Tranquilinha Ter tempo pra viver E conseguir Sobreviver Financeiramente Sem ficar nessas Nesses perrengue doido Eu tô no episódio 103 Eu fico muito triste De trocar uma ideia Com uma galera Eu tava falando Com o Didi Alpiste Ontem Uma galera Tá morando na gringa Ele foi pra Orlando Agora Mas você Eu troquei uma ideia Com uma galera aqui Que quando começam A contar suas histórias A gente tava rachando O bico aqui A gente acha engraçado É divertido E não sei o que Mas Quanta gente mano Que foi lesada Que foi explorada E que hoje Podia estar bem melhor Que hoje Podia de repente Ter mais recurso Pra continuar produzindo Continuar fazendo Parece que não tem valor Parece que tudo é descartável Demais Então entra aqui Qualquer Zé Ruela Entra aqui E o cara não curte Pra ele Ele não só Vem e passa batido Ou sai fora E vai assistir outra coisa Não O cara vem Ele tem que falar Ele tem que criticar A voz de um Tem que criticar O instrumento do outro Tem que falar Alguma coisa Que ele não concorda Ficar batendo boca Eu creio que a gente Vai viver agora Daqui um tempo Já de daqui pouco tempo Quando a imunização Começar a pegar Realmente A gente tiver Números relevantes De ó Meu Parou de morrer Tanta gente Parou Pô Pode botar a cara Na rua agora As coisas começarem A retomar De verdade E as pessoas Tiverem uma segurança Eu acho que a gente Vai ter aí Um ápice Um ápice De valorização De tudo que for Entretenimento E diversão Porque querendo ou não As pessoas ficaram muito tempo Sem poder Se divertir Sem poder fazer Eu acho que elas vão dar Um pouquinho mais de valor E eu percebi que muita gente Também Por perceber Que muita gente Com grana morreu E tudo mais Talvez pare de ser tão egoísta E guardar tanto Para si Então comece a valorizar E entender Que cara A nossa vida Ela é um rio Ela tem que ter Um fluxo Ela é um fluxo Mano Hoje eu te ajudo Amanhã você ajuda ela Amanhã ela me ajuda E a gente está o tempo inteiro Aqui mano E estamos respirando E estamos fluindo E estamos produzindo Foi o que eu falei Para você Sei que você fez questão De citar o Luan De eu ter te ajudado Com uma grana E não é que eu te ajudei Que foi o que eu falei Eu estou lascado junto mano Mas se hoje Eu estou um pouco menos lascado Que você Esse é o meu papel Porque te ajudar Quando está sobrando É uma coisa Ajudar quando está sobrando É uma coisa Outra coisa Eu falo assim Não mano Vem cá Quem está menos lascado E quem está mais lascado Hoje é você Então hoje eu vou Te dar suporte Amanhã quando eu estiver Muito lascado E você estiver Um pouquinho melhor Você lembra de mim? Acabou mano E assim a gente vai indo mano E assim a gente vai Produzindo e vai alcançando Hoje a minha intenção Com o podcast É promover O trabalho das pessoas Então eu fico muito feliz Quando alguém vem aqui E fala no dia seguinte Mano Um monte de gente me seguiu Caramba Eu conheci uma pessoa Agora eu fechei um trampo Não sei aonde Porque veio no podcast É isso Eu quero conseguir promover Algo legal Trazer informação Para as pessoas E eu também Acabo ganhando Para caramba Então para mim Todos nós É um presente Ter vocês aqui hoje E agradeço A disponibilidade De vocês A gente está falando Sobre honrar E tudo mais Mas vocês estão aqui Sem cachê Porque vocês vieram aqui Para divulgar a parada E vocês entendem Como que funciona Então agradeço Por vocês Estarem aqui comigo E desejo do fundo Coração Que em breve Vocês comecem a voar Cada vez mais Trampar cada vez mais E descansar Quando quiser também Falar não Quando quiser Porque é gostoso Você falar não Sem estar preocupado Se vai Se não vai Se não sei o que Hoje me chamaram Para participar De um programa De um pastor De um mega pastor E eu falei Não Você falar não Com pais É uma coisa tão boa E falar não Também é tão necessário Exatamente Porque se eu pudesse Voltar no tempo Eu teria falado Muitos não Porque me desgastaram Desgastaram minha voz Me tiraram de perto Da minha família E enfim Um monte de coisa Que no final A gente vê E a gente pesa Você não Você tem 23 anos Mas Nós que é véio A gente começa A perceber Caramba mano Eu gastei tanta Voz aqui Eu gastei tanta Energia aqui Mano Eu comi tanto Eu só recebi Caixa em comida Olha o meu tamanho Não mano Caramba Eu podia ter feito Outras coisas Tá ligado Só que ainda há tempo Eu acho que ainda há tempo Então Eu não quero gastar Nem um minuto Da minha vida A toa Eu queria pedir Para seguir esses caras Também O Primão É um batera Primão Souza Arroba Primão Souza E o Primão Acho que é um dos bateras Acho que Um dos bateras Mais versátil Que eu já conheci Ele toca absolutamente Tudo muito bem Então ele te convence Se ele falar assim Esse cara é um batera Sertanejo Aí ele chega aqui Ele vai tocar E você vai falar assim Mano Esse cara é realmente Sertanejo Tipo Funk Sou É um cara muito versátil Então eu queria É Pedir para que vocês Seguissem E Dessem muito trampo Para ele Apesar dele ter O melhor carro É Do que todos nós Juntos aqui Mas não é por isso Que ele não é digno De ter trampo Também Sim Diogo Mesma coisa Arroba Diogo 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 No Instagram Ele trabalha Com vários artistas Acho que você está com Três agora Três artistas Qual é o nome? Pai, filho e espírito Santo Como é o nome? Neguinho do Cacheta Que é do funk Um menino Que é super Raipado No funk Sinti a Luz Que é hip hop É hip hop E o Maneva Que Então É isso E aí no gospel A Jéssica Augusto Que é incrível Jéssica O Diogo Não tem nada a ver Com as minhas opiniões Ele só está aqui Como um músico acompanhante De 80 a 100 Olha De 80 a 100 É uma margem E ele produziu O disco novo da Jéssica Inclusive Jéssica Augusto Que da hora Então se você Se você é um Cantor A cantora Quer Está procurando um produtor Nesse cansa Eu indico super O Diogo Porque é um cara É Money Money E não é Ele não vai fazer no amor não Viu querido Vem com o cachê Tá É isso Diogo Ville Você gostou Simonia Eu amei Quero agradecer muito Essa oportunidade Foi muito É Valioso Estar aqui com vocês Ouvir todas essas histórias Malucas Contar um pouquinho da sua Virei meme um pouquinho aqui Várias mensagens aqui O povo me mandando Você é uma pérola Jade Mano Te amo Ai ai Muito sucesso Muito, muito, muito Pro podpacks 206 Você volta 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 Episódio 206 Já deu Ele volta Mande salve Mande salve Mande salve Que eu vou entrar agora A última vez Para dar uma olhada Minha bateria está 3% Eu quero agradecer Eu quero agradecer a todos vocês Que estiveram com a gente Nesse bate-papo Delicioso A Lu Que esteve aqui com a gente A Márcia também Já estou recebendo notificações do YouTube Vim pelo podpacks Muito obrigado gente Que está indo lá no meu canal Me seguir Ouvir as coisas da Simone Obrigado Desculpa Que legal Que legal O David Arantes Eliezer Bispo Raquel Elana Todo mundo que está aqui comentando Beijos, beijos Leander Souza Saulo Borges Marcos Paulo Logo o Diogo ali Ele falou Manja Bel Muito bom Parabéns Amei Alex Jordan Melhor podcast do ano Pax Tu é o cara Amém Parabéns pelo programa E por ser essa pessoa top que você é Obrigado Alex Douglas Gelwell Salve, salve Diogo Tamo junto mano Caramba A galera está vindo Luciana Piscico Bom desculpa Gostei muito do programa Lulu Beijos Lu Beijo Lu Victor Ramones Rodrigues Generosidade é diferente de doação Só doam quem tem sobrando Agora generosidade é dar É devido a um coração cheio de possibilidades É, mas o Dani não me deu nada não Ele me emprestou, tá? Não mano Não Não Não, não Você está Não Não Eu sabia que você não ia devolver É, Bruno Lima Só cara brabo Fábio Senna falou Só desviado O Thiago O Thiago de Elite falou Sabia que já havia esse Teclas O Thiagão é embaçado É, Carla Cavalcante Parabéns pelo programa Bom demais É, Elezer falou Faz money, money, money Pra terminar Está pancada Marcos Araújo Sucesso Bruno Lima Salva nós Daniel Pedro Amo o Jade Amo o Diogo Qual o nome dele? Daniel Pedro Ah, é baixista Grande baixista Joab Santos Falou Já estou seguindo todos Resenha boa demais Valeu Breno Breno Braudino Caramba Alexandre Marcelino Vitor Ramones Rodrigues Davi Arantes Bem na hora que ele para Emerson Fer Bruno Batista Daniel Pedro Elcete Gomes Caramba Cadu Simões Jadiel e Simone Vocês são demais Obrigado Obrigada Deus abençoe Pérolas e Black Hill Juntos Só no Pax Mesmo O Ricardo Valarino Falou Daniel Você é o cara É Ri demais O Everson Fer Quem mais mandou Ó O Andresson Brunner Mandou 5 reais Valeu mano Obrigado Obrigada É O Eduardo Felipe Falou salve Faz duas horas Que faltava 6 minutos Pra acabar É O Bruno Batista Falou diretamente De New Jersey Na sintonia Sempre gostou Do meu New Jersey New Jersey New Jersey New Jersey New Jersey New Jersey New fucking Jersey Vamos fazer uma música Então Vamos Mas não dá nem pro primão Tocar baixinho Devagarzinho Ele vai tocar Ele vai tocar Vai tocar Vamos tocar O que vocês vão cantar Vamos tocar aquela Qual Do Aquela É aquela 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 Jadiel Ah Claro Vamos Gente ó Por favor Segue aí ó Diogo Ville Primão Souza Hoje a Diel Oliveira Simone Brown Simone Brown Beijo gente Obrigado Marcelinho Obrigado Marcelão E amanhã A gente se vê de novo No Podpax Muito obrigado A todos vocês Obrigado pela colaboração De vocês E Valeu Fiquem aí com Jadiel Simone Brown Vamos lá Obrigado Jadiel Vamos primão E eu Gostava tanto de você Ela fica louca Gostava tanto de você Gostava tanto de você Vamos sério Eu Eu corro Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Você é algo assim É tudo pra mim É tudo pra mim É como eu sonhava É mais o que sei É mais o que sei É mais o que pensei É como esperava Baby Sou feliz Sou feliz Não vai embora Não 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 Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá Não, não Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade E aí CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL